É formada por Kappa com o Ralf com o número 70, Bruno Silva com o número 8, Valdívia com o número 10, Renato com a 14 e a dupla de ataque Jonathan com 39, Gaston Rodrigues com o número 9 e o técnico Geninho. A escalação da equipe do Náutico, o Náutico vem para campo com Jefferson no gol, Herreira no número 2 na lateral direita, Carlão e Camutunga na zaga, fechando o campo defensivo na lateral esquerda, William Simões. O meio campo é formado por Raldinei com a 98, o experiente Jorge Henrique com a 23 e Thiago com a 77. A dupla de ataque é formada por Dada Belmonte com a 97, Kiesa com o número 9. Essa é a equipe do Náutico, comandada pelo técnico Gilmar Dalpuso, Eduardo. Muito bem, jogadores, ainda do Havaí no vestiário, a arbitragem já está sendo gramado, vamos saber então quem são os eleitos pela Confederação Nacional, pela Confederação Brasileira de Futebol, pela Comissão Nacional de Árbitros. Quem são os eleitos para o jogo desta noite na ressacada, meu caro Marquinhos? O árbitro da partida, Eduardo, é Alexandre Vargas Tavares, do Rio de Janeiro, o assistente número 1, também do Rio de Janeiro, Andréa Isaura Mafra, o assistente número 2, também do estado do Rio de Janeiro, Thiago Gomes, e o quarto árbitro catarinense, Edson da Silva, Eduardo. É, Edson da Silva, que foi o quarto árbitro do jogo, Concórdia 2, Tubarão, que rebaixou a equipe catarinense, Havaí em campo, fazendo aquele aquecimento, os jogadores indo lá para cumprimentar, lembrando que nós não teremos o protocolo de jogo, né, aquela formação, os perfilados para a execução do hino, conforme o protocolo da CBF. E eu tenho a alegria de ter conosco na transmissão hoje, a Fernanda Exu. Nanda, tudo certo contigo? O que dá para esperar desse novo avaí? Já tem um novo avaí do técnico de Aninho. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Lucas, Marcos, toda a equipe do Clássico em Debate. O prazer é meu estar aí com vocês nessa transmissão. E começando mais uma Série B do Brasileiro. É um pouco diferente, né, sem torcida, 38 rodadas em um curto espaço de tempo. E a gente vai esperar uma mudança no campo, mais do que nas peças, né, em atitude. Porque até agora a gente não viu o Havaí jogar, né? Dois técnicos passaram pela ressacada, mas não deram nenhuma cara ao time ainda. Então, é o que a gente espera agora um pouco. A escalação do Havaí foi mostrada como um 4-2, um 3, com o Valdívia no meio. Mas eu vou esperar para ver a posição aí no campo, porque talvez eu acho que pode ser um 4-3-3, com o Valdívia aberto junto com o Renato. Vamos aguardar aí o início para saber como é que o Geninho postou a equipe em campo. Aliás, o Havaí em si tem que jogar um pouco mais do que vem jogando nos últimos jogos. Já me dou por satisfeito se o Geninho chegar a oito jogos na temporada. É mais ou menos assim o pensamento do Lucas. Boa noite. Lucas Jacques conosco também. Opa, boa noite, galera. É um prazer estar participando aqui com vocês no Clássico Debate, mais um jogo do Havaí. Começando essa série, o Havaí está com esse problema de trocar muitos técnicos no começo de ano. Agora que o elenco é montado, vai para o Geninho conseguir fazer esse elenco, que no papel é muito bom se concretizar dentro de campo. E aí tem algumas caras novas hoje no time. Ele colocou o Renato, que vai reestrear pelo Havaí. Vamos ver o comportamento do time. A torcida espera um time mais ágil, com uma transição um pouco mais rápida para o campo de ataque, para conseguir prender... Tivemos um co-watch aí no sinal do Lucas. A internet instável é a latência, meu caro. O Matos Martins está na central de áudio. Agradecendo a você que está conosco, nos acompanhando no YouTube e também no Facebook. E curta as redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram do Clássico em Debate. E lembrando, toda segunda-feira tem podcast novinho, novinho, zero quilômetro, para você que acompanha lá no Spotify. Voltou, Lucas? Opa! Consegue me escutar? Consigo. Completa o teu pensamento aí. Não, só para completar que o Havaí, depois de fazer um péssimo começo de ano e pós-pandemia também, vamos ver se ele consegue chegar bem para essa Série B. No papel, o elenco é muito bom, mas tem que se comprovar dentro de campo as peças que foram contratadas. É verdade. E saudando o nosso Palmeiras, campeão brasileiro, campeão paulista em cima do Corinthians, né? Será que o Luxemburgo vai tomar todas hoje? Abraço para o João Vítor Pereira lá em Joinville, nos acompanhando também para o Tiago Inácio, acompanhando também e lembrando que o nosso Marquinhos da Rocha está cedido aí pela Rádio Web Sara para acompanhar também o Campeonato Brasileiro da Série B. E convido já quem puder acompanhar na segunda-feira, a partir das sete e meia da noite, estaremos com Londrina e Criciúma, o Havaí com Lucas Frigieri, Arnaldo, Vítor Salinas, Rafael Pereira e Capa, Ralf, Renato, Bruno Silva e Valdívia, Gaston Rodrigues e Jonathan, o Náutico do Jefferson, Hereda, Carlão, Camutanga e William Simões, Caldinei, Djavan e Dada Belmonte, Chiesa, Jorge Henrique e Thiago Fernandes. De um lado, o técnico é conhecido, viu, Fernando? É o Gilmar Dalpozo. O Gilmar que procura, né, se firmar no futebol, o catarinense não é muito só trabalha na Chapecoense, trabalha um pouquinho no Criciúma, especular até uma vez no Tubarão, mas ele tem muito, o trabalho muito forte é no norte brasileiro, no oreste brasileiro, né? Então, Dalpozo é aquele nome que sempre surge quando algum técnico aqui de Santa Catarina cai, né? Aí o pessoal já começa a citar o nome dele, até porque ele tem residência, acho, aqui em Florianópolis, mas ele também está lá na Corda Bamba. É vizinho do Lucas, é vizinho do Lucas, né? É vizinho do Lucas. Lá em Judeia Internacional. Então, ele lá no Náutico, ele está na Corda Bamba. Dependendo aí dos resultados desse início de Série B, ele não fica, não. Eles foram esclasados lá da Copa do Nordeste, precocemente, também caíram no campeonato pernambucano. Então, assim, meio que igual ao Alvaí, o Alvaí aqui no início do ano também está sendo náutico. Se esperava muito e se apresentou pouco. E ele está bem questionado. Muito bem. Nesse momento, sendo respeitado o minuto de silêncio, o consórcio de empresas anunciando mais de 100 mil mortes. O consórcio da imprensa anunciando mais de 100 mil mortes no Brasil. Apita um árbitro. Bola está rolando. Alexandre Vargas Tavares de Jesus do Rio de Janeiro. Confirma. Trilo apita. Bola rolando na ressacada. Pravaí e Náutico. É a estreia do Leão. O Galeão. Vamos buscar esse acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. Bola com o Rafael Pereira. Tem a ligação do câmbio de ataque. Já vem na pelada esquerda o Thiago Fernandes pra fazer o domínio. Recuperou. Vai com ele. Valdívia. Tenta sair da marcação. Arnaldo pela ponta direita. Vai avançando pra cima do Vitor Willis Simões. Avança lá pela direita. Tenta ali. Valdívia. Tomou a frente dele. O Willis Simões. E joga a bola preventivamente para a linha lateral. Acompanhe o Clássico em Debate no Spotify. Acompanhe, claro, toda a equipe falando de futebol. Principalmente, né? Não tem outro assunto. Havaí e Figueirense. Bola recuada lá pro goleirão acompanhando o Jefferson. Instantes iniciais de partida. Vamos chegando ao primeiro minuto de jogo pela cara. Zero para o Havaí. Zero náutico. É a série B do Campeonato Brasileiro. Tentativa lá. Conqueza chegou por lá. Rafael Pereira no alto. Cabeceou, colocou na bola pela linha lateral. Você acompanhando o início de uma série B. Já teve o Figueirense perdendo três a um pro operário lá em Ponta Grossa. O Figueirense encontrou o fantasma e se assustou, viu? Logo na primeira partida. Bola trabalhada com o Raul Dinei. Tenta a jogada ali pelo lado do direito com o Figueza. Perdeu a bola. Vai na velocidade. Veio o capa. Lá vem o Havaí. Bola pela esquerda com o Gaston Rodrigues. Cruzamento na entrada da área. Vem o toque pro gol. A tentativa do Jonathan na área. Chance. No bate, rebate. Vem Valdívia. Em cima do jogador que apareceu por ali o Raul Dinei. Tá viva ainda a entrada da área. De cabeça, manda de volta o jogador Bruno Silva. Dentro do domínio. Girou. Falta em cima dele. Meu caro Marquinhos da noite. Um bombardeio pra cima do Jefferson se escapou. Gastou o Rodrigues fez o cruzamento. Tentou ali o jogador que era o Bruno Silva. O goleirão acabou afastando. Um bate, rebate. Dentro da área. Vem o Valdívia. Enfiou o pé nela e fizeram a falta lá no meio do caminho em cima do jogador que era o Arnaldo. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo sim, Eduardo. Momento perigoso para a equipe do Havaí. O camisa 10 do Azurra. Valdívia já para a cobrança, Eduardo. Já na cobrança o Ralf orienta. Todo mundo entrado no bagote. 0 a 0 o placar do jogo. Dois minutos e meio. Vem Valdívia. Vai pingar aquela bola na área. Pingou na área de cabeça. Escorou. E tá marcado já o impedimento do ataque da equipe do Havaí. Estava lá curtindo a Boa Terra Estranha o jogador que era o Vitor Salinas que veio do São Bento de Sorocaba. Estou fazendo ali a carga também em cima do Raul de Ney. Segue 0 a 0. Vamos chegando a três minutos de bola rolando. O Havaí que volta a jogar nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Segunda rodada. Recebe no dia dez. Na outra segunda. Não, essa na outra segunda. O melhor vai é até o Paraná enfrentar o Paraná Clube lá no Durival de Brito. O Paraná que jogou contra o Confiança empatou em dois a dois. O Brasil de Pelotas do Emerson Maria jogando contra o Cuiabá empatou também em 0 a 0. Aliás, o Paraná do René Bressan foi o primeiro gol do Brasileirão. Capa e escapa pelo setor esquerdo para cima do Carlão. A bola vai sobrando pela intermediária e vai afastando para o Alívio de Havan. Volta de novo na direita com o Hereda. Sai da marcação bonito. Vem para o campo ali. Opa! Chegou ali o Thiago Fernandes. É o Thiago Fernandes? Não. O Dada Belmonte. O Marquinhos, ele tem o cabelo parecido com o teu. É meio galego, hein? Está espintando igual o dele também, não? É, pois é, Eduardo. Ainda não, mas falta marcada para a equipe do Náutico. O meio campo, o Thiago, já sofreu a falta e o lateral direito do Hereda. Vai para a cobrança, Eduardo. É, vamos chegando já quatro minutos. Zero a zero. Daqui a pouco a Fernanda vai falar desse primeiro cinco minutos de jogo na ressacada. Tome bola lá para o Dada Belmonte. A bola caiu intermediária com o Djavan. Tenta esticar, o capa acompanhou e a bola vai saindo pela linha lateral. André Isaura, Mafra, Marcelino de Sá. Ô, Fernanda, você é engenheira, né? Ela deve ser médica, né? Nas horas vagas, né? Com esse nome cumprido aí, tem que ser médica, né? Para assinar a ficha, né? Não, eu sou engenheira civil mesmo. Nada com medicina. Passo longe. Maravilha. Tem um negócio exato. Vamos já quatro minutos. Te agrada a postura do Havaí? Está me agradando, porque se a gente comparar os últimos jogos que o Havaí não tinha chute no gol, não tinha verticalidade, vamos dizer assim, ele já chegou lá, já deu uma bafa, na equipe do Náutico, já mostrou a que veio e está concentrando as ações, né? Está tentando ficar com a bola. Eu acho que, assim, falta um pouquinho mais de efetividade, né? Chegar lá na frente e só botar a bola para a área, como a gente está vendo, não vai adiantar muito. Tem que erguer a cabeça, ver onde é que está o atacante, mas estou gostando. Estou gostando dos primeiros cinco minutos. Muito bem. Bola trabalhada na linha defensiva. E recuada errada. Vem a chance para o Pacho, Vitor Salinas, a gente está Tiago Fernandes, sai da marcação por aí do Vitor Salinas, joga a bola na direita, vem a chance ali com o Galdinei na área, a chance, o toque para o gol para fora! A oportunidade que teve o Chiesa, aquele mesmo que já jogou no Fluminense, teve a grande oportunidade na hora de fazer o gol. Acabou sendo interceptado o seu toque ali. O Chiesa aqui tem a camisa de número nove, perdeu um gol feito, Marquinhos! Exatamente, Eduardo, o atacante, que Iza com o número nove, chegou cara a cara com o goleiro Lucas Frigieri, mas bateu desequilibrado, a bola foi para fora, o goleiro Lucas Frigieri já cobrou o tiro de meta, Eduardo. É, segue o placar de zero a zero, tenta avançar, Renato, pelo setor direito, a bola vai sendo colocada pela linha lateral, em Arnaldo, na cobrança, seis minutos, zero Havaí, zero Náutico Juventude, hoje à tarde também, ou melhor, de manhã, no onze da manhã começou o jogo, venceu o CRB pelo placar de dois a um, e o Cruzeiro está jogando contra o Botafogo, grande estrela da competição, é o Cruzeiro de Belo Horizonte, que já estreia com menos seis pontos na competição, porque compra, deve e não paga ninguém. Bola rolando, seis minutos, bola com o jogador, que é o Rafael Pereira, tenta a bola longa na ponta direita, para o Arnaldo, ele domina, pintou a bola na área, bateu em cima do Iguês Simões, tenta a jogada ainda, na entrada da área, com o jogador, que é o Gaston Rodrigues, não consegue, perde a bola, vai lá com o Raldinei, tenta avançar, aqui pelo setor direito, vai subir na bola com o Hereda, aumentação da intermediária, com o Jorge Henrique, tira a marcação, perdeu a bola, vai sobrando com o Ganap, pelo setor esquerdo, tenta avançar, bom de bola, falta em cima dele, Lucas, o Renato, tenta essas jogadas individuais, pelos lados, e consegue também, de um lado está o Gaston, que sofreu a falta, do outro lado está o Renato, quer dizer, tem que partir para cima, tem que driblar também, né? É, o Renato tem essa característica, de sempre partir para cima, do adversário, ele é muito bom no um contra um, a última passagem dele também, se mostrou um ótimo finalizador, o Havaí começou bem, pressionando a equipe do Náutico, mas, está começando, tendo algumas bobeadas ali na defesa, que não pode acontecer, o Chiesa perdeu, esse gol, ele é conhecido aqui, ele é conhecido nacionalmente, não costuma perder esse tipo de chance, vamos ver como o Havaí se comporta, nesses próximos minutos. Vamos lá, Valdívia, levantamento na área, nas mãos do goleiro Jefferson. Exatamente, Eduardo, numa cobrança de falta, do meio a Valdívia, ele lançou na área, ninguém encabeciou, a bola sobrou livre, nas mãos do goleiro Jefferson, que já repousa a bola, para o campo de ataque. É, e tanto o Náutico, afasta de novo, Vitor Salinas, e a bola vai se encaminhando, o Vitor Salinas, que veio para o período de testes, teste, jogador profissional teste no Havaí, não dá, mas, de qualquer maneira, ele acabou sendo integrado ao grupo, e ganhando a posição de Betão, e também do Ayrton, casou bem com o Rafael Pereira, o Rafael Pereira é um bom zagueiro, para a Série B, vem de cabeça a Kiesa, aliás, é moda lá no Náutico, o Marquinhos, descoloriu o cabelo, porque o Thiago Fernandes e o Kiesa, os dois estão com o cabelo descolorido, né? Exatamente, Eduardo, o meio campo Thiago, com a número 77, o atacante Kiesa, os dois estão com o cabelo descolorido, os dois estão com o cabelo branco, Eduardo. É, cabelo branco, os anciãos, o Kiesa também já é velhinho, né? Kiesa que fez sucesso, com a camisa do Fluminense, lateral cobrada pelo Hereda, mas o Dalponte, tá careca, Então é pra seguir o professor, bola no setor defensivo, vem o Rafael Pereira, vai fazendo a movimentação, com o Lucas Frigieri, domina, vai na marcação, Thiago Fernandes, a bola no bate, bate sobre o Kiesa, sobrou pro Fernandes, e não tá valendo mais nada. Tá marcado o impedimento, mais uma vez, a defesa do Havaí, meu caro, é, Lucas, conseguindo, fazer as suas, hein? É, o Vitor tá estreando hoje, ele que veio, com um período de teste, 28 anos, ainda não tinha encerrado numa série B, é, preocupa esse começo de, começo de jogo, da defesa do Havaí, parece que tá um pouco desentrosado, e até um pouco lento. É, e agora acabou perdendo a bola ali, o Hereda, pra cima da jogada do Jonathan, ganha o escanteio, o Havaí apontou, o Alexandre Vargas Tavares Jesus, em sábio agora, o Havaí busca o primeiro gol na série B do Campeonato Brasileiro, tem que vencer em casa, a série B assim, são 18 jogos, tem que vencer em casa, 19 jogos, tem que vencer em casa, porque se vencer em casa, você dá um grande passo, pra voltar a elite do futebol brasileiro, se quer ter cobrado o curto, capa, joga na área, entra a Chiesa dominando, vem puxando contra-ataque, vai lá, Valdívia, consegue interceptar, não chega ali o Jonathan, joga a bola pro campo de ataque, na velocidade, explorou demais, lá o da Débil Monte, a bola vai caindo pelo setor direito, é lateral pro Havaí, não esqueça, o Clássico em Debate está no Spotify, toda segunda-feira você tem, um programa inédito, vai lá no Spotify, favorita Clássico em Debate, não esqueça, de acompanhar as nossas transmissões, no Facebook, e também no YouTube, é isso mesmo, dá o seu like, se inscreve no canal, e vamos juntos, com as transmissões, do Clássico em Debate, e é fundamental, a sua participação conosco, tenta a bola com capa, acaba afastando de cabeça mal, o Thiago Belmonte, Jonathan, tenta jogar pra cima, da marcação, e vai sendo colocada a bola pra fora, pelo Raul Dinei, já quero perguntar pra Fernando, um negócio interessante aqui, veio na ideia agora, vem Valdívia, protege pela ponta esquerda, por baixo, o Raul Dinei tira, lateral, vai ser cobrado rápido, o Valdívia tem pressa, zero a zero, tem que dar satisfação, ao seu torcedor, porque houve, uma manifestação silenciosa, na saída, do hotel, lá no Itacurubi, e principalmente, olha o Valdívia, fim, tomara a marcação, quem sabe agora, vai garoto, toca atrás na chance, vai salvando, recuperou, Ralf, Bruno Silva, domina, joga a bola pelo setor canhoto, capa, cruzamento na área, no peito, do Camutanga, e a bola se perde, pela linha do fundo, Fernanda, os jogadores com mais força física, pelo menos estão se, estão se sobressaindo mais, o Diana tá pro lado esquerdo, tá fazendo festa, hein? Então, eu acho que nesses primeiros minutos, a gente tá vendo o que a gente vê também no papel, o desequilíbrio que é o Havaí, no ataque e na defesa, já tomamos dois sustos ali, o Chiesa, a sorte do Havaí é que ele tá num momento muito ruim da carreira, tem só três gols em dez jogos, e ali a outra sorte foi o impedimento do jogador, né? Esse escanteio cobrado afastou mal o Jefferson, pode completar, Fernanda, porque esse escanteio do Valdívia nunca dá em nada, né? Mas eu tô gostando das trocas de passe ali no ataque, o Havaí tá sim sobressaindo, um, dois, os jogadores do Náutico estão ficando perdidos, é caprichar um pouquinho na finalização, e o Havaí consegue abrir o placar. É, o Havaí que busca fazer aí o caminho de retorno, né? O Geném já tem dois acessos com o Havaí, e também tem um título catarinense. Portanto, são números que fizeram ele voltar, né? Aliás, o Miguel Inácio, Augusto Inácio, né? Miguel, tô com o Miguel Augusto Inácio, foram sete jogos. Já o Rodrigo Santana foi cinco, e um time sem inspiração e transpiração nos jogos depois da pandemia. O Bruno Silva acabou cometendo a falta desse jogo do Quias, o jogo está parado, a bola já retornando pra Rolando na ressacada. Bola sendo trabalhada pelo Camutanga, a Camutanga joga a bola com o Javan, é o Javan lá cantando. Ajeita o Camutanga, manda pro câmbio de ataque, tornando a velocidade do Adá, a bola cai de novo ali, e tem marcação, Jorge Henrique, da Dável Monte, balançou, tentou o chute pro gol, nas mãos do goleiro Lucas Frigieri. E tá tranquilo, não, pra fazer a defesa, já joga pro câmbio de ataque. Segura aí, meu caro Marquinhos, dentro da Jonathan, não consegue escorar, no meio do caminho vem o Haldinei, a bola vai saindo, acompanha por ali, o jogador que é o Renato Marquinhos, os dois treinadores, tanto o Gilmar quanto o Geninho, estão à beira do gramado aí, gesticulando muito com as suas equipes, hein? Exatamente, o Eduardo, os dois técnicos, o Gilmar Dalpozo, o técnico do Náutico, e o técnico do Havaí, o técnico Geninho, que faz sua primeira partida, no comando do Havaí em 2020, estão à beira do campo, gesticulando muito, para as suas duas equipes, Eduardo. Aí, ganha o lateral, o Náutico, pelo setor esquerdo, vai na movimentação, camisa de número 12, é o William Simões, vai botar a bola no campo de jogo, movimentação lá com o Chiesa, escorre de cabeça, Bruno Silva manda de volta, vai caindo pouco, o pilha do Valdívia, pouco futebol, vem o Valdívia também, tem que mostrar, mostrar trabalho, porque agora, tem a série A, é a série B para ele jogar, e fim do ano, termina o contrato dele com o Havaí, com o Internacional, então ele quer, se projetar para quem sabe, renovar até o Havaí, vem no contrapé, a bola jogada pelo setor direito, com o Arnaldo, vai avançando, a equipe do Leão, quem sabe agora adiantou, o Arnaldo, o Arnaldo, é o lateral ainda, eu não sei, se foi o quadro da câmera, que esticou demais, o Arnaldo, levou essa bola muito longe, Lucas, está louco, hein? É, o Arnaldo, não está demonstrando aquele futebol, que trouxe ele ao Havaí, ele que teve uma boa passagem, pelo Botafogo em 2017, nesse ano, ainda não conseguiu, demonstrar um bom futebol, tanto no Catarinense, como na Copa do Brasil, agora nesse começo de Brasileirão. É, a bola volta pela direita, com o Bruno Silva, quem sabe agora, a chance, bateu em seu defesa, do toque do Ganato, de cabeça, afasta a cabotanga, a bola cai pelo setor direito, de novo, Arnaldo, pintou o cruzamento, na segunda trava, engastou um disco, afasta Jefferson, a bola vai caindo pelo setor esquerdo, o Capa no enrosca, danado com o 97, da W, o Monte, conseguiu recuperar, Hereda, vai embora com o Raul Dinei, vai saindo o Timbu, segura, prende na marcação, não dá espaço, Valdívia demora demais, Jorge Henrique, de novo com o Raul Dinei, vai trocando passos, a equipe, com o Djavan do Náutico, chega por ali, o Jonathan comete a falta, em cima do camisa 29, e Djavan, falta em cima dele. Falta em cima do, do atleta do Havaí, o atacante do Náutico, o Thiago, cometeu a falta, já vai para a cobrança, a equipe do Havaí, quando são 15 minutos de jogo, e o goleiro Jefferson do Náutico, cai no chão, está recebendo atendimento médico, Eduardo. Vamos chegando a 16 minutos, Fernanda, está te agradando, já um pouco mais, o Havaí ainda segue, ainda em constante, como você falou antes? Eu acho que segue, o mesmo ritmo, o Havaí pressionando, o Havaí com a bola, mas me incomoda, um pouco, de só esse chuveirinho, na área, muito cruzamento, sem objetividade, né? Acho que falta, os nossos laterais, parar um pouquinho, olhar para quem está, se quer cruzar, ou também, quando chegou pelo meio, ali chegou muito bem, acho que o Valdívia está fazendo um bom papel até aqui, e podia usar um pouquinho mais ali o nosso meio. É, o Valdívia tem que vir um pouco para cima também, né? Ele que é o jogador que tem, que tem que desequilibrar, né? O Camisa 10 se espera muito dele, ele tem essa característica, de ser um jogador que desequilibra, bola com o Camutanga, Camutanga, hein? Que beleza! É um espetáculo, né? Camudongo, Camutanga, são os nomes, é, afrodisíocos do nosso Campeonato Brasileiro da Série B, e vem ele, Tiago Fernandes, na direita, como ele... Essa aí é para abalar a estrutura, hein, Fernanda? Essa foi lá no aeroporto. Ainda bem que está desocupado aquele hangar ali, a bolinha vai ficar guardada lá dentro do avião, viu? Meu cara, o Marquinho Daroto, abaixa o sonzinho do teu fonezinho aí, alguma coisa está perto, aí está um bum, 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 minha vida aqui até o final do jogo, eu não vou conseguir mais ouvir vocês, viu? Passamos 17 de bola rolando, placar do jogo 0x0, está tranquilão, está a favorar para o Lucas Frigieri, manda a bola para o campo de ataque, lembrando que os jogos do Campeonato Brasileiro até segunda hora e são sem a presença do torcedor, vem pela direita, Tiago Fernandes, balança para cima da marcação, tenta arrumar espaço, não consegue, chega ali Vitor Sorinas, abrindo os braços, não bota a mão, eu não gosto daquele que bota a mão para trás para marcar, né? Pelo amor de Deus, Joga a bola ali com o Raldinei, avança Jorge Henrique, e aí não foi, né? Não foi por lá, pelo lado esquerdo, o Raldinei, a bola vai indo embora, não tem pressa nenhuma, o goleiro Lucas Frigieri, tem tiro de meta mais uma vez, Marquinhos. A bola, o lançamento no ataque, não deu em nada na equipe do Náutico, a bola foi saindo lentamente para a linha de fundo, e o goleiro Lucas Frigieri já ajeita a bola, e vai para a cobrança do tiro de meta, Eduardo. Valeu, valeu Marquinhos, agora está cheio de bola o teu retorno aí, viu? Toma aquele bum, 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 e vai embora o Havaí, entra de cabeça lá no kick da bola, vai ganhando no corpo, Jonathan, acima da marcação, não dá espaço para o Lau Hereda, Jonathan, na intermediária, Bruno Silva antecipou no meio do caminho, tirou de lá no meio do caminho da Belmonte, a bola ficando com o Jorge Henrique, já fez a finta, sempre naquele toque curto, no meio do caminho apareceu o Ralf, faz o corte, perdeu a bola, vem na chegada, de novo o Raldinei na esquerda, e esticou para o jogador Chiesa, e vai jogar grande área, vai levar no cruzamento na área, cruzou direto nas mãos do Lucas Frigieri, tranquilo para o goleirão do Havaí. Uma bola tranquila para o goleiro Lucas Frigieri do Havaí, o atacante Chiesa chutou cruzado, mas a bola sobrou tranquila, rasteira, nas mãos do goleiro do Havaí, Lucas Frigieri, e o Havaí já vai para o ataque, Eduardo. Ah, bola pelo setor esquerdo do Jonathan, vai tentando desarmar ali o Hereda, Hereda e Camutanga, são dois nomes pitorescos do jogo de hoje, avança ali com o Jonathan, protege, devolve a bola lá no setor defensivo com Salinas, Salinas com Rafael Pereira, é do pé direito para o pé esquerdo, aquela bola longa, dá espaço por lá, o da Dabiomonte, Arnaldo, deu um balão para a área, tenta ali, de cabeça acabou afastando o Carlão, entra no chute, na entrada da área, o Jonathan, a bola vai voltando, Bruno Silva, se quiser tem o Ralf, joga a bola atrás, com o Vitor Salinas, avança o Havaí para o campo de ataque, Rafael Pereira, Ralf, tenta o toque na tabela, na meia, não conseguiu chegar, Renato, dormiu no ponto, quem puxa o contra-ataque por lá, é o da Dabiomonte, gira para cima do marcador, devolve a bola lá atrás, na defesa, tenta por ali, mas o árbitro parou e marcou a falta, em cima do jogador da Dabiomonte, do Timbu, meu caro Marquinhos. Falta, falta marcada no meio central aí, no meio campo, falta marcada para a equipe do Náutico, falta em cima do atacante da Dabiomonte, atacante do Náutico, e já vai para a cobrança no campo central, Eduardo. É verdade, e lembrando, o Tel Sato, lembra aqui no Facebook, que o Kuk é o maior artilheiro da história do Náutico, que o nosso Kuk era baita camisa nova, hoje o Kiesa era para ter essa menção, mas por enquanto não tem disso, o maior jogador do Albaí é o Zenon, sem dúvida alguma, e vamos respeitar o Camutanga, me lembrei agora, a Fernanda deve ser mais contemporânea, do Rasgatanga, do Raga, desculpa Fernanda, é do Raga Tanga do Ruge, me lembrei do Camutanga com o Raga Tanga, uma hora dessa, não vamos entregar a idade, por favor. Num sábado à noite, Rasgatanga é uma opção, depois do jogo da Vênese 0x0, ainda imperdoável, meu caro Lucas Jacques, hein? É, o jogo... Ah, daqui a pouco o Lucas entra de novo aí, 21 jogados, abraço para o Miltinho Prudente, Manévi Gasparian, não se acompanhando, o carinho da audiência também do Clássico em Debate, joga bola de cabeça, capa, e vai ganhando ali, a jogada irregular, porque estava o Thiago Fernandes, e aí conversando com a, com a dona Andréia, né? Ela já chegando ali e mostrando, né? Um pouquinho adiantado estava o Thiago Fernandes, meu caro Marquinhos Arochi. Impedimento, impedimento marcado para a equipe do Náutico, o atacante Thiago, estava um pouco à frente do Arnaldo do Havaí, impedimento marcado, o goleiro Lucas Tegere, já lança a bola para o campo de ataque. Pode isso, Arnaldo, pode isso, Arnaldo. Lucas! Opa, estou aqui, consegue me ouvir? Consigo, vai lá, diga lá, meu garoto. É, o jogo deu uma boa amornada agora, os dois times começaram a ensinar um pouco mais, bem aquele jogo de Série B, o jogo truncado no meio, o pessoal vai conseguir colocar um pouco mais de velocidade, para conseguir agredir mais a equipe do Náutico. Verdade, abração lá para o pessoal que está nos acompanhando também no YouTube, nosso chat está bombando, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, o pessoal está dizendo aí, oi da Tenão, grande rapaziada, José Walter também, o idealizador do Clássico, hoje só na supervisão, está fazendo avaliação, está com aquele caderninho lá, para depois dizer, ó Fernanda, está contratada, Lucas, está contratada, mas aqui não paga ninguém, tudo pelo amor, então está certo, e vamos no amor, tentativa bruguesa, no meio da defesa, olha a lembrança que fez aí, a Fernanda e Lucas, meu caro Marquinhos, a bola enfiada no meio, por pouco que essa não faz o gol, hein? Exatamente, Eduardo, uma bola lançada, atacante que ex-atacante do Náutico, ele chegou cara a cara com o goleiro Lucas Frigieri, mas não conseguiu alcançar a bola, e a bola sobrou, a estrela nos braços do goleiro do Havaí, do goleiro Lucas Frigieri, o Havaí já vai, tocando bola no campo de defesa, Um abraço para o Wolf, também nos acompanhando, 23 de bola, rolando é o Clássico em Debate, você sabe, toda segunda tem um podcast novinho, olha o do fim de semana, não quero nem ver, viu, que eu já soube, que a turma do lado do Figueirense, está mordida, viu, eles viram, foi o fantasma lá em Ponta Grossa, além de, em Ponta Grossa, né, porque sempre tem o trocadilho, vira o fantasma, Jonathan, aí tentando enxergar, vai ir na dividida ali, com o da W, Monte, capa, cruza na área, tenta do domínio, a bola vem na sobra, ajeita por ali, o jogador quer o Renato, se movimenta, pede lá na ponta direita, Arnaldo, quem sabe agora, capricha, o toque atrás, o chute do Renato, espalma Jefferson, manda para escanteio, um ataque forte, chegou, chegou bem agora o Havaí, meu caro Marquinhos. Chegou bem, chegou forte, a equipe do Havaí chegou com perigo, no passe do lateral direito, Arnaldo, para trás, o meio campo, o Renato chutou, no alto, o goleiro, Jefferson do Náutico, espalmou palinha de fundo, Valdívia, já para a pobreza do ex-perfeio, Quem sabe agora, Valdívia, coloca teu nome na história do jogo, ali o Jonathan, tal Salinas, tal Rafa Pereira, tal Bruno Silva, capricha, meu garoto, suspendeu na área, vem a chance de cabeça, o toque! E aí, gol do Havaí! Balança, balança, rede do goleirão Jefferson, na bola cruzada na área, o toque do Rafael Pereira, e aí, meu amigo, não quis nem saber, no segundo pau, posição era legal, no toque de perna esquerda, do segundo, Lucas, vai ser o melhor jogador da Série B, do futebol catarinense, do futebol brasileiro, não é o Renato não, é o Jonathan, ele coloca de perna esquerda, para o fundo da rede, faz 1 a 0, o Leão, 1 a torcida do Leão, 24 de bola rolando, Fernanda, o gol, é a alegria do futebol, e quem proporciona isso, se chama Jonathan, e colocou o nome dele, na história do jogo, então, né, aquilo que a gente estava falando, de efetividade, de não cruzar a bola, apenas por cruzar, o Havaí, antes do escanteio, fez isso, já teve a chance, o goleiro fez uma ótima defesa, né, e, enfim, sai um gol de escanteio, né, uma bola parada, o Havaí consegue aproveitar, e abre o placar, agora é cuidar na defesa, porque o Havaí, chegou um momento do jogo, que estava errando muito passe no meio, e levou muita sorte, do Náutico não aproveitar, né, de chegar lá na frente, praticamente sozinhos, e, e não, não aproveitarem a chance, então, tem que abrir muito o olho lá atrás, para, é, não tomar o gol de empate, e, agora, é ir para cima, porque 1 a 0 é pouco. Marquinhos da Arolti, belo cruzamento, belo cruzamento do Valdir, vem, escuraram o Rafael Pereira, e o Jono estava ali, olha que a bola bateu, na rede, pelo lado de dentro, mas, quase que ele perde, hein, é só o Eduardo, foi o Gaston que fez o gol, mas, perdão, Gaston Rodrigues, né, está certo, né, essa anumeração do Havaí, também vou dizer uma coisa, né, é uma maravilha, né, horrível, é, e o pessoal do GC também me derruba, ô Marquinhos, bela jogada, hein, aperte os cintos, o Marquinhos sumiu, Lucas, 1x0, tá bom, né, pra começar, né, é, o Havaí, melhorou, teve uma boa chance antes do escanteio, boa jogada no escanteio, bem trabalhada pela movimentação dentro da área, a gente percebe que já tem um pouco da mão do Geninho, na passagem de 2018, a jogada era bem forte, bom aproveitamento do Gaston, que conseguiu essa vaga de titular no jogo de hoje, vai aproveitando bem a sua chance. É, e a bola que surgiu, o escanteio surgiu no belo chute do Renato, né, não dá pra deixar de lembrar, né, da boa movimentação pelo setor direito, tô gostando, viu, o Fernando e Lucas, o Havaí do meio pra frente, bastante de movimentação, né, fazendo transição rápida, agora bem atrás, tem que tomar um pouco de cuidado, mas é cedo ainda, né, o Salinas recém, tá conhecendo o Rafael Pereira, né, tá pegando na mão dele, o Jefferson tá fora de jogo, o Marcão tá no aquecimento, Marquinhos, voltou Marquinhos? Voltei Eduardo, voltei agora Eduardo, o goleiro Jefferson já está recuperando, já está de pé, e a bola do Havaí já será retomada em jogo, agora no placar, Havaí 1, Náutico 0, Eduardo. É, a maravilha é que a imagem que você tem, do Premier, né, é uma beleza, né, e aí, sei lá, cada vez tá pior o sinal, viu, olha a bobagem lá do Vitor, do Ia Simões, recuperou ali com o Raul Dinei, a Fernanda ia falar alguma coisa, eu acabei interrompendo ela pro Marquinhos falar, pode falar, Fernanda. Não, falando sobre o Salinas, né, ele vinha já treinando ali no Havaí, se perguntava muito dele e os diretores, o pessoal da Havaí dizia que não, que só estava se recuperando, e no fim contrataram, provavelmente ele treinou bem, né, não é um nome conhecido, não é um nome pelo que a gente, do histórico que eu traria, eu contrataria, né, mas também agora, nessa época do ano, ir atrás de zagueiro, assim, não tá muito fácil. Então, o Havaí é um setor que o Havaí precisa, né, era deficiente, tava com uns zagueiros mais pesados, mais lentos, com mais de idade, então, até aqui, é difícil falar, né, teve umas bobeadas, acaba ficando num contra um, e o Havaí até agora levou sorte, né, mas é como tu falou, eles estão se conhecendo agora, o Salinas entrou no grupo agora, então não tem muito como avaliar em um jogo, né. É verdade, mas de qualquer maneira, nessas bolas longas pelo setor direito, com o Rafael Pereira, pelo menos, Pintou amarelo, Eduardo. Pintou amarelo pra quem? Pintou amarelo pro atacante Jonathan, atacante Jonathan do Havaí, número 30. O juizão fez a menção que ele falou demais, né, por isso, acabou levando o cartão, então, me bola lá pro Cabo de Ataque, lá com o Cabo Botanga. Fala, Lucão. Queria ressaltar a péssima forma que o Jonathan tá se apresentando, né, além de tomar o cartão amarelo agora há pouco, ele tá bem fora de forma, informações que ele tá se alimentando muito mal fora do clube, é um talento que o Havaí tem, mas tem que se cuidar, o Geninho é um bom disciplinador, espero que ele consiga botar um bom pensamento na cabeça do menino Jonathan, pra ele ter um grande futuro pela frente, não pode desperdiçar a carreira dessa forma. Até porque tem gente na fila, né, querendo a vaga dele, né, isso, tanto que o bom, o bad boy Kelvin, né, tá chegando também, né, tá chegando aí, né. Como tem aquela velha história, não quero pra Genro, quero que resolva lá dentro, né, o resto, o resto da fora me ajuda muito não, olha lá, Marquinhos. O atacante Jonathan, que é o artilheiro do Havaí na temporada, com três gols em 2020, Eduardo. É, três gols apenas na temporada, gastou o Rodrigo, foi o autor do gol, viu, e passei aqui na hora do gol, viu. Agora tem um detalhe, viu, Fernanda, como é que consegue colocar uma letra, um número dourado na camisa azul, né, bonita como essa, né, é pra destruir mesmo, protege por lá, e a bola vai embora. Na verdade, a camisa fica bonita, né, pra quem compra, agora pra fazer o jogo pro narrador, é complicado. É, ainda mais alguns jogos. Oi? O Havaí usou uma camisa muito parecida em 2015, com os números dourados, acho que jogou três ou quatro jogos e trocaram pro número azul, porque os narradores, o pessoal da imprensa, não tava realmente conseguindo identificar, e esse problema persistiu. O pessoal acha que não aprendeu muito bem com a camisa de 2015. É, mas daqui a pouco, quem compra e quem manda, né, já vai mandar botar um pretão ali, já tá tudo certo. Tenta Valdívia. Não, preto não. Eu digo, um número branco, fundo branco, né, faz o quadriculado, fundo branco, né, preto não pode jeito nenhum. É, um azul mais escuro. É, que apareça, né. O rim pode ser até um neon, né, a cor da chuteira do capo ali, viu. Agora a camisa náutica também é muito bonita, né, um vermelho encarnado. O capo vai pra cobrança. Geninho, não é no queixo, Geninho, não é no queixo a máscara, né. Valdívia, a Indijavan, domina pra intermediária, vai saindo pelo lado direito com o Herida, o Náutico tenta chegar pro campo de ataque lá com o Dada Belmonte. Chega, Jorge Henrique domina, o Silvio Cão de Guarda tá em cima dele. Aí girando pra cima da marcação, vai rolando a bola lá com o Carlão. Joga lá pelo setor esquerdo com o William Simões. Tenta sair pro jogo, recebe o Carlão de novo, manda a bola pro campo de ataque lá pro lado do Canhoto, da Dada Belmonte. E aí, na devolução, tá marcado outro impedimento. Como chega a impedir desse time do Náutico, Marquinhos? Outro impedimento marcado, já são muitos impedimentos pra equipe do Náutico. Aí, o árbitro Alexandre Vargas Tavares anotou o impedimento do atacante da Dada Belmonte, da equipe do Náutico. Agora, no placar, Havaí 1, Náutico 0, Eduardo. Um detalhe, viu? Ele só seguiu a orientação da Dedeia, né? Carasamente chamada pelos amigos. Isso. A Andreia Isaura. Andreia Isaura Mafra. Muito bem do jogo, Assistente número 1. Próximo jogo do Náutico é terça-feira, dia 11 de agosto, contra o operário Nosalitos. Eduardo. Diga. O goleiro do Havaí, Lucas Frigieri, está no chão, machucado, está recebendo atendimento médico. Aí, dos médicos da equipe do Havaí, o goleiro Lucas Frigieri está deitado no chão da pequena área, recebendo atendimento médico. Se ele pifar, tem o Gledson, né? Mas está bem, está levantando lá o goleiro. Isso. O Lucas Frigieri, goleirão da equipe do Havaí. O jogo deu uma morada, hein, Fernanda? É, depois do gol, está aquela bola ali no meio de campo, ninguém faz muita coisa, o Náutico agora chegou, mas estava impedido. E falando no Frigieri, ele não é unanimidade, não, né? Muitos pedem até que o Gledson tivesse sido testado. Ele não passa toda essa segurança nesse jogo aí, parece que ele já está querendo entregar, né? Já foram duas oportunidades aí que ele quase fez o Náutico empatar. e aquele goleiro que eu acho que não vai dar ponto para o Havaí. Não vai fazer milagre e trazer ponto para o Havaí. Eu já teria testado o Gledson. Mais uma oportunidade também, né? Quero mandar um abraço para o Matheus Fideres, está solidário comigo, né? Claro, Matheus, obrigado, viu? A gente tem que confiar na imagem, né? Mas, de qualquer maneira, eu peço as minhas desculpas ao torcedor da Havaí, porque quem fez os gols foi o Gaston Rodrigues e não o Jonathan, como mencionei, o GC da TV foi, eu fui na onda do GC da TV porque eu não consegui identificar o nome da camisa dele porque está dourada, viu? Mas a gente aprende. Agora eu já olhei para os olhos do Gaston, não vou me arrepender mais de falar o nome dele. 1x0 vai vencendo, 35 de bola, rolando tenta com o Jorge Henrique, não chega, a bola vai sendo trabalhada pela intermediária, perde a bola lá, por lá o jogador que era o Ralf, aliás, o Ralf, dinheiro é mal empregado, hein? ou vou dizer, hein? Raldinei, joga a bola lá intermediária, vem de Javan, esse não canta, mas joga, sem Hereda do seu lado, o Havaí se fecha no seu campo de defesa, faz duas linhas de quatro, mas deixa passar o adversário, tenta ali com o Thiago Fernandes, Hereda, passou o Valdívia, conseguiu recuperar, perdeu a bola, o Jonathan, não tem jeito por ali, vai saindo, o Havaí tentava o capa, sai para o jogo, perdeu a bola, o Jonathan, toca pelo lado esquerdo, vai avançando, vai avançando, o William Simões, se projeta o Náutico no câmbio de ataque, Jorge Henrique na intermediária, vem de Javan, vai tentar o remate de longe, e o Rafa Pereira acompanha, a bola vai se perdendo, pela linha de fundo, 36 de bola rolando, você curte o Clássico em Debate, também no Facebook, no YouTube, no Twitter, e no Instagram, no YouTube, você dá o like na transmissão, se inscreve no canal, e vamos juntos acompanhando, e no Spotify, toda segunda-feira, tem programa, zero quilômetro, fresquinho para você, viu, e já tem, cutucada, no Figueirense, né, o Gugu, viu o Fantasma, lá em Ponta Grossa, no Paraná, e tomou a bola, com o Jona aqui, pelo setor esquerdo, na dividida, perdeu uma bola, por cima do Javan, recuperou o Jonathan, vai avançando, Bruno Silva, tem o Arnaldo, se quiser, passou o Arnaldo, e agora, para pintar o segundo, toque na área, por baixo, vai afastando, por ali o Raldinei, escanteio para o Leão, agora, quem sabe o segundo, Marquinhos? Quem sabe o segundo, a equipe do Havaí, chegou mais uma vez, com grande perigo, pelo lado direito, lateral direito, Arnaldo, cruzou na área, e o zagueiro, Carlão, da equipe, do Náutico, afastou para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Havaí, o camisa 10, Valdívia, já está na bola, Eduardo. Quem sabe agora, vamos chegando a 37, placar do jogo, 1 a 0, para o Leão, em cima do Timbu, e você curtindo, no clássico, em debate, vamos chegando a 37, lembrando que na central, está o nosso glorioso, Marcos Martins, tentou de cabeça, o Bruno Silva, procura a bola, roda e golpeou na área, mas a bola volta, com o Valdívia, tenta passar para a marcação, lá do William Sibôs, passou, opa, segurou, e o Juizão parou e marcou, e o bandeira lá, o Thiago Gomes Magalhães, não viu nada, hein? Está com uma venda lá, o Valdívia foi para cima da marcação, foi puxado, o árbitro marcou, mas ele devia balançar o bastão dele, Marquinhos. Marcou falta, marcou falta, o árbitro, Alexandre Vargas Tavares, marcou falta, do lateral direito, Donald Correira, e Hereda, em cima do camisa 10, Valdívia, que já vai para a cobrança. Bola na área, para tentar o toque, lá para o Salinas, acabou afastando, e furada, meu amigo do capa, vem embora, a tentativa sozinha, o Thiago Fernandes, desarmado pelo Ralf, joga a bola pela esquerda, vai o Renato, tenta o lançamento, lá na área, acabou atrasando, errado, vai tentando chegar, chega Camutanga, joga a bola curta, Hereda, antecipou por ali, o Gaston, e a falta, em cima dele, viu como eu já acertei, já viu quem é o Gaston, já sei quem é o Gaston, viu Fernanda, a falta em cima dele, quero mandar um abraço, para o seu Gilberto, seu Gilberto, um abraço, dia 20, seu Gilberto, eu vou aí em São José, e aí eu vou aí na tua casa, viu, me manda mensagem, não acho que o Matheus não quer dizer onde é que é, mas eu vou na tua casa, não é para almoçar, eu vou ali conhecer seu Gilberto, vamos trocar uma ideia, viu, mas o senhor, um metro e meio de distância de mim, tá certo, mas eu vou aí, eu vou dar uma passada aí, viu, se possível, se o senhor permitir, porque o Matheus não diz onde é que é, né, ele vai tomar aquele cafezinho, viu, 1x0 vai vencendo, vai em cima do Náutico, a Fernanda quer falar alguma coisa, ou quer comemorar o segundo gol, que vai sair agora? Não, pode narrar aí, depois a gente comenta. Vai na cobrança de falta, Valdívia, quem sabe agora, Valdívia, coloca teu nome na história do jogo, o Gaston já fez isso, ele fez aos 24, o Leão vai vencendo por 1x0, vai conquistando os três pontos importantes, mas 1x0, como disse a Fernanda, é um resultado perigoso, apenas o Thiago Fernandes, nome em base, joga, joga lá na entrada da segunda trave, Valdívia, e joga para o gol, e vamos para a galera, vai lá, Valdívia, colocou direto na trave, a chance, gol do Havaí, Rafael Pereira, tocou por último na bola, Valdívia cobrou na trave, vamos ver se dizia no Rafael Pereira, ou houve dizia na defesa, da equipe do Náutico, Valdívia comemora, a bola foi na trave, foi gol contra, Rafael Pereira saiu festejando, bateu em cima, ali do Carlão, grande Valdívia, colocou o nome dele na história do jogo, com a colaboração do Carlão, o gol emoção do futebol, e o Valdívia coloca o nome dele na história do jogo, aos 39, 2 Havaí, 0 Náutico, Marquinhos, da Arochi, exatamente Eduardo, o Havaí marca mais um gol, numa cobrança de falta, do camisa 10 Aldívia, a bola foi na trave, a bola ficou pingando, na pequena área, e o zagueiro Carlão, Eduardo Zagueiro Carlão, botou a bola para o fundo da rede, marcando o gol contra, e ajudando o Havaí, agora no placar, Havaí, 1, 2, Náutico, 0 Eduardo, Fernanda, depois a gente acerta o nome da Mega Sena, para a quarta-feira, tá bom? 2x0. Exatamente, deixei narrar o gol, hein? Valdívia foi genial nessa cobrança, todo mundo esperando lá na área, no meio da área, ele viu que o goleiro estava um pouco mais para o lado, conseguiu acertar bem o canto ali, quase foi direto, e contamos com a sorte aí, do jogador do Náutico, botar a bola para dentro para a gente, e Havaí melhor no jogo, melhor postado, achou o caminho das pedras, pelas laterais, e o Valdívia está jogando solto, ele está flutuando, não está fixo só no meio, e dá para ver que ele vai bem nas alas, eu gosto muito dele, porque ele parte para cima, ele fica com mais liberdade, e lá pelo lado direito, o Bruno Silva achando o Arnaldo, quase sai a mesma jogada daquele chute do Renato, e agora o Valdívia lançou na ponta esquerda, tocado o capa é falta, que belo passe, que belo passe, chupa Rodrigo Santana, Lucas, é, o Havaí está jogando muito bem nesse, meio para o final do primeiro tempo, os laterais apoiando muito forte, o time do Náutico está bem perdido, o time da ressacada tem que aproveitar, para matar esse jogo já no primeiro tempo, o Valdívia fazendo uma ótima partida, quem sabe agora para pintar o terceiro, na bola parada, quarenta e dois, agora está a povoada, porque é na área do goleirão Jefferson, um gol contra, gol do Gaston Rodrigo, mas o gol foi para o Valdívia, está certo, ele se torna, trava a bola, o problema dele foi botar o pé na bola, né, rapaz, o que está acontecendo de furada, bom, eu vou deixar para os bastidores, viu, meu Deus do céu, um tira, bota, hoje quem faz um gol é o, depois é o outro, quem faz o gol contra é um, depois eles tiram, apagam, botam outro, trouxe a volta, ajuda os caras aí meu, vem Valdívia na cobrança, bolou rasteiro, está parado, o hábito parou e marcou a falta do capa, meu caro Marquinhos da Routi, falta, falta marcada numa cobrança de falta, levantada na área, mas já não valia nada, porque o zagueiro da equipe do Náutico, o Carlão, já estava caído no chão, marcando falta, e agora é lateral para a equipe do Havaí, o Eduardo. Ô Lucas, o Matheus Fidelis quer saber sua opinião sobre o Valdívia. O Valdívia, eu sou um grande crítico do futebol dele aqui na Ressacado, mas hoje está fazendo uma ótima partida melhor dele com a camisa do Leão da Ilha, vai comandando o meio campo, abrindo muito bem com os laterais, batendo muito bem as bolas paradas, jogador muito inteligente, e parece que está voltando a forma que projetou ele nacionalmente em 2015 pelo Internacional. Tomara, o Jorge Henrique meteu falta em cima do capa, o capa é muito contestado, mas está fazendo aquela jogada de beirada, aqui a Zavalé conversa com o árbitro, que deu outra falta a favor do Havaí, e o Jorge Henrique está reclamando no ombro, mas o capa dominou, projetou e o Jorge Henrique deixou o cotovelo ali, não tem nem o que reclamar, o camisa 23 do Náutico, que conhece muito bem cada palma dessa capital também. Gosta de comer bem o Valdívia, ou melhor o Valdívia, não, o Jorge Henrique, o Valdívia é um jogador caseiro, um jogador caseiro. Houve quase três anos no... No airplay, olha a cobrança da falta, Jefferson acabou afastando, sai daí, Juizão! A bola com o capa, tenta o chute descoordenado, o capa foi... Desabou o Jefferson, o capa foi chutar agora, igual o... A Fernanda, ela trabalha mais na área técnica, mas quando ela pega um campo limpo para fazer um prédio, quando tem a criação de... Não deu para o olerão, acabou a vida para o Jefferson. vai, 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 vai... Aquecer aí, Marcão. Marquinhos, vai, você. Quer dizer, você não vai para o gol, né? Você é Marcos também, né? Mas é o Marcão, né? Não me abandona, né? Pelo amor de Deus. O goleiro Jefferson da equipe do Náutico está caído novamente no gramado, e a segunda vez que ele está caído no gramado... está recebendo atendimento médico, mas já está levantando, já está levantando, o Eduardo não vai ser necessário fazer a mudança. Não, vai sim. Pediu para trocar. É virilha, meu. É virilha. Aí, jogou um sprayzinho lá, vai terminar o jogo. Não, deve ter falado, vai terminar o jogo, vai, aguenta mais um pouquinho para não fazer troca, troca no intervalo. Sentiu a virilha. O que está dizendo do chute do capa ali? Quando você vai jogar bola nos campos de varja, sempre tem aqueles estrumes de bicho ali, do cavalo, da vaca, né? Aí o capa fez igual, né? Chutou a bola com nojinho, né? Tomou a bola, Gaston. Vamos, meu garoto. Para cima dele, dá a dividida. Sobrou na esquerda com ele, o Jonathan. Está mal, Jonathan, hein? Avançou de avanço, conseguiu tomar a bola dele. Eduardo? Diga lá, Marquinhos. Pintou o acréscimos, Eduardo. O quarto árbitro, Thiago Gomes, anotou três minutos de acréscimo agora deste primeiro tempo, Eduardo. Calma, Marquinhos. Thiago Gomes está na dois. É o Edson da Silva, tá? Aí deu três de acréscimo, isso. O Edson da Silva. É parecido com o Thiago também, os dois estão. Exatamente, Edson da Silva e Edson da Catarina. Não pode confundir, né? Porque ali está dedéia, né? Que já deu dois impedimentos precisos, né? Vem o capa. Fala com o Valdívia. Picha, garoto. E aí o capa não foi também, né? O Valdívia agora baixou a cabeça e chutou a bola para frente. Quarenta e seis. Vamos até quarenta e nove. E você acompanha nas emoções do futebol da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Clássico em Debate, viu? No YouTube, no Facebook. Você curte todas as informações, viu? Abraço aí para o Zé Walter, que é o idealizador dessa bagaça e tem louco para tudo, né? Falando muito de Havaí e Figueirense. Entra ali o Camutanga. Jorge Henrique domina pela intermediária. Aí trocando passos com o Djavan. Abertura com o Heredia pelo setor direito. Tenta botar aqui nas costas do Janta. Consegue fazer o toque. A bola vai ficando com o Thiago Fernandes. Zero para o Náutico. Dois Havaí. Pelo visto, o Dalpozo já vai ficar por aqui. Até rimou. Bruno Silva. Gira para cima. Girou para cima no peão da casa própria em cima do Djavan. Vem embora lá com o Renato. Avança Valdívia. Se quiser, tem Arnaldo. Arnaldo. Boa bola. Quem sabe o Gaston está pedindo. Tocou, Arnaldo. Ô, Arnaldo. Volta para a escolinha, Arnaldo. A bola sobra com o Náutico na intermediária. Tenta romper a linha central. O Quiesa. Bruno Silva acaba interrompendo a trajetória. Está voltando lá de impedimento. O Gaston tomou lá um balãozinho do Camutanga. Joga a bola intermediária de novo com o Djavan. Jorge Henrique. Dentro do domínio. Se quiser, tem do seu lado o Quiesa. Se movimenta lá com o jogador, que é o Raul Dinei. Ele é o Raul Dinei. É isso mesmo. William Simões. Que ele se projeta pelo setor esquerdo. Proteção da linha defensiva. Por lá está o Renato. Está fechando o Bruno Silva. Tem Arnaldo e tem o Ralf. Recebe outra vez. Lá pelo setor de defesa. William Simões. Raul Dinei. De novo, William Simões. Vai tocando a bola no campo de ataque. Quarenta e sete e quarenta. Vamos chegando ao fim do primeiro tempo. De dois a vai e zero. Norte com a ressacada. Passa com o debate. Toda segunda você acompanha com o Spotify. A resinha da galera, viu? E já vai estar na pauta. Gugu viu fantasma em Ponta Grossa. Quando o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Não quer mais saber de jogo. Não há tempo para mais nada. Aos vinte e quatro, Gaston. Rodrigues marcou aos trinta e nove. O gol contra do Carlão. Mas o Valdívia foi o que cobrou. O Havaí vai vencendo o Náutico por dois a zero. Vai estreando com o pé direito. E agora tem aquele show do intervalo no clássico em debate. Meu amigo Marquinhos da hoje vai comandar junto com a Fernanda e o Lucas. Vão debater este primeiro tempo de dois a vai e zero para o Náutico. Marquinhos, estou comendo essas feras, viu? Está contigo aí. Abraço Eduardo, abraço a todos que nos acompanham. Um fim de primeiro tempo na ressacada pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. Havaí 2, Náutico 0. Os gols da equipe do Havaí foram marcados por Gaston Rodrigues, número 9. E o gol contra o zagueiro Carlão. Muito bem, Fernanda. Qual que foi a sua análise deste primeiro tempo de Havaí e Náutico? Deixa que eu vou aqui. Marquinhos? Fala, fala, Lucas. Eu não estou ouvindo nada do Marquinhos. Fernanda? Pode ir, Lucas. A Fernanda vai concordar comigo. O Havaí faz um ótimo jogo, bem diferente dos dois jogos contra a Chapecoense. Claro, ainda está bem longe do nível da excelência que esse elenco tem no papel para jogar em campo. Mas a gente já viu umas movimentações bem diferentes. Os alas apoiando bastante, com o time fechando bem para a área. Boa movimentação do Valdívio e Arnaldo e Chapeco chegando bastante à linha de fundo. Bem como é o estilo do Geninho. A gente percebe o Ralf bem preso, quase como fechando com o terceiro zagueiro. Essa zagueira estava um pouco... Até parecia um pouco assustada. Mas depois conseguiu pegar um entrosamento e ficou um pouco mais seguro. O time do Náutico não chega com perigo. O Havaí dominou completamente. O destaque meia Valdívio. Então está aí o comentário de Lucas Jaques. Aqui para esse primeiro tempo de Havaí 2, Náutico 0. Fernanda, está me ouvindo? Não estamos tendo contato com o nosso comentário que está fora do Náutico. Mas vai pintar mudança. Vai pintar mudança na equipe do Náutico nesse intervalo. Já acabei de acompanhar aqui no campo que o goleiro Marcão, goleiro reserva da equipe do Náutico, já está fazendo trabalho de aquecimento no gramado da ressacada. O goleiro Marcão irá entrar no lugar de Jefferson, que sentiu aí nos últimos minutos, mas não saiu para não perder tempo. Mas a equipe do Náutico, do técnico Gilmar Dalpozo, irá fazer uma mexida no gol. Então a equipe do Náutico perderá uma substituição com o goleiro Jefferson, que sai para a entrada de Marcão Jefferson, que sentiu no final do primeiro tempo. E caiu duas vezes. Mas, Lucas, você mexeria na equipe do Havaí ou manteria esse mesmo esquema para o segundo tempo, Lucas? Não, a princípio, eu com quase certeza que o Geninho não vai mexer, ele não costuma mexer no intervalo. Vai continuar mantendo o time assim. A gente percebe que o Havaí está jogando praticamente como no começo de 2018. O Ralf um pouco à frente da dupla de zaga, os laterais apoiando muito, e o Valdívio articulando o jogo. Vale destacar também a partida do Bruno Silva, comanda bem o meio campo, dá a experiência, dá o ritmo de jogo. O Havaí tomou um susto ali, principalmente com o Chiesa, com o vacilo dos zagueiros, mas depois se acertou. E quanto ao Náutico, provavelmente o Dalpozo deve mexer o time muito lento, a transição ofensiva, e a defesa sendo facilmente batida pelos laterais. Se não mexer, se não se resguardar, pode vir mais gols. Ele vai se basear agora na regra provisória da FIFA, pode fazer cinco substituições, então essa substituição do goleiro, que provavelmente vai ocorrer, não vai afetar tanto o time de Pernambuco. Muito bem, o Marquinhos, você não consegue ouvir a Fernanda, mas a Fernanda me escuta, é isso, né? Não, a Fernanda não escuta ninguém, não escuta nada. A Fernanda está sem contato com a gente. É, assim que ela estiver ok, ela entra, certo? Mas segue vocês aí, daqui a pouco eu trago os resultados parciais da Série B, tá bom? Beleza, beleza, Eduardo Ventura. Estamos aqui no intervalo da partida da ressacada entre Havaí e Náutico. O Havaí vai se dando melhor na primeira rodada da Série B de 2020. O Havaí vai vencendo pelo placar de 2x0. Abraço a vocês que nos acompanham aqui no Clássico, em debate, na transmissão Show de Bola, aqui das equipes de Florianópolis. Hoje com a equipe do Havaí, que a equipe do Figueirense perdeu logo no fim de tarde, a equipe do Figueirense perdeu para a equipe do Operário, pelo placar de 3x1 lá em Ponta Grossa. Mas, Fernando, analisando esse primeiro tempo, você acha que... Fernanda. Fernanda, Fernanda, está tendo contato, será que a gente ou o Eduardo? Vamos ver se a gente consegue. Acho que não. Daqui a pouco ela volta. Então vou com o Lucas. Ô Lucas, analisando aí a equipe... Vamos analisar agora a equipe do adversário do Havaí, o Náutico. O Náutico não apresentou um bom futebol, né? Você acha que a equipe do Náutico deve mexer nesse segundo tempo, Lucas? Ah, sim. O time do Náutico só conseguiu chegar nas falhas do Havaí, das águas individuais, não conseguiu criar praticamente nada. Isso a gente conhece. A zaga do Havaí hoje está com uma equipe um pouco mais lenta e não conseguiu explorar esse ponto fraco. O time do Náutico que vem mal no primeiro semestre pré-pandemia e pós-pandemia, o Dal Poso, salvo engano, se não conseguir sair da equipe, pelo menos com empate, corre cego risco de sair da equipe do Náutico. Jorge Henrique não consegue criar nada, Chiesa só perdeu um gol cara a cara com o Lucas Figeri. A equipe do Náutico, se não mudar, vai ser presa fácil para o Havaí no segundo tempo, principalmente considerando o bom momento que os jogadores de ataque do Havaí. Então está aí o comentário do nosso grande amigo Lucas Jaques. Mas só para atualizar aí, todos que nos acompanham, os números do Náutico que está perdendo aí para a equipe do Havaí. O Náutico, em 2020, jogou 23 jogos, venceu 9 partidas, empatou 9 e sofreu 5 derrotas. O Náutico, que no Campeonato Pernambucano, foi eliminado na semifinal pela equipe do Santa Cruz e na Copa do Nordeste não chegou a se classificar para o mata-mata. E o último jogo da equipe de Pernambuco, o último jogo da equipe do Náutico, foi lá na eliminação para a equipe do Santa Cruz, nas penalidades máximas na semifinal do Campeonato Pernambucano. Vamos passar aqui pelo banco de reserva. Marquinhos, posso chamar a Fernanda? A Fernanda não te escuta, mas ela me escuta. Então a Fernanda agora vai fazer o comentário também. O comentário desse primeiro tempo aí é a sua análise dessa vitória parcial do Havaí por 2x0. Resultado importante, já que o Vitória está vencendo, o São Paulo correu por 1x0. Teve vitória do Operário, teve vitória do Juventude. Quer dizer, uma sequência de início de competição muito boa e que siga assim com as bênçãos do pai Geninho. Fernanda, contigo. Eduardo? É, a Fernanda não consegue nem me ouvir mais, viu? Não consegue. Não consegue, mas o Lucas consegue, o Lucas consegue, né? Mas tudo bem, o nosso pessoal da parte de IT está resolvendo esse probleminha aí. A instabilidade da internet muitas vezes tira da comunicação, né? Coisas da vida, viu? Mas diga lá, Lucas, vai você e o Marquinhos. Não, o Geninho, dois treinamentos já conseguem dar uma cara bem mais... Uma cara para o time do Havaí, o Cus, que o Rodrigo Santana não conseguiu fazer mesmo com quase 40 dias de treinamento na pandemia. Claro, tem que ser dada ressalva que o treinamento não foi da maneira mais adequada que um time profissional pede. Mas a gente viu a perspicácia do Geninho, a experiência, apenas com conversa, porque dois treinos ele não conseguiu colocar nada. Já dá uma cara bem mais forte para o time do Havaí jogar. A gente viu no escanteio que resultou o gol do Gaston primeiro. E também a gente já viu a movimentação dos laterais apoiando muito, muito, muito. A gente viu contra o Chapecoense. Apenas o Capa chegando na linha de fundo. Até vale a ressalva uma bela partida do jogador, que já está com o vínculo do Havaí desde 2016. Exatamente, Lucas Jaques. Vou dar uma passadinha agora aqui pelo Banco de Reservas, caso o técnico Geninho queira mexer nesse segundo tempo. O Banco de Reservas do Havaí é formado por Gladisson, Betão, Pedro Castro, Wesley e Yuri, Vinícius Jaô, Leonan, Da Silva, Ayrton, Lourenço e Tucão. E o Banco de Reservas da equipe pernambucana, da equipe do Náutico, que é comandada pelo técnico Gilmar Dalpozo, que deve mexer nesse segundo tempo. A mexida certa é a entrada do goleiro Magrão Marcão. Marcão, o número 12, deve entrar no lugar do Jefferson, que saiu machucado agora no intervalo de jogo. Continuando com o Banco de Reservas da equipe do Náutico, do técnico Gilmar Dalpozo. Com o número 30, Rafael Ribeiro, Eric Doutro, Vaguinho, Lucas, Jean Carlos, Eric Lombardi e Salatias. Esse então é o Banco de Reservas da equipe do Náutico. Caso o técnico Gilmar Dalpozo queira mexer aí na equipe de Pernambuco para esse segundo tempo, que vai sendo derrotada para a equipe do Havaí, na ressacada pelo placar de 2x0. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020. O Havaí, que vem de uma eliminação do Campeonato Catarinense para a equipe da Chapecoense, onde perdeu o jogo de ida pelo placar de 2x0 e empatou o jogo de volta por 1x1. E o empate não bastou e o Havaí acabou sendo eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense de 2020. O Havaí, que em 2020, tem 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas no Campeonato Catarinense. O Havaí terminou na primeira colocação com 17 pontos, mas como eu volto a frisar, foi eliminado nas quartas de final pela equipe da Chapecoense. E o artilheiro do Havaí, na temporada, o Jonathan, com 3 gols. Diga lá, Lucas. O Havaí, que nessa primeira parte da temporada, conseguiu falhar em todos os objetivos do clube. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, que era algo crucial para as receitas do clube ao longo do ano. Eliminado nas quartas de final, ou seja, muito cedo, no Campeonato que classificavam 8 no Catarinense. E a Recopa Catarinense, que foi dada muita importância, principalmente pelo marketing do Havaí, que também o Havaí perdeu para o time do Brusque. O time do Brusque, hoje, só para informar o ouvinte, ganhou hoje do Ipiranga, na estrada da Série C, com gol do último minuto. O time do Brusque é um time bem encaixadinho. O Havaí poderia olhar com carinho para esse time do Brusque, para ver se consegue alguma peça para essa Série B. Exatamente, Lucas Jaques, lembrando aí que a equipe do Havaí, né? Como disse nosso grande amigo Lucas Jaques, foi eliminado em três competições, né? No começo do ano, disputou a Recopa Catarinense diante da equipe do Brusque e perdeu na ressacada por 2x0. E o Brusque se sagrou campeão da Recopa Catarinense, onde também a equipe do Havaí foi eliminada na Copa do Brasil, na primeira fase, onde perdeu lá em São Paulo, para a equipe da Ferroviária, por 2x0. E a equipe do Havaí também foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Catarinense, pela equipe da Chapecoense. Então, um começo de ano muito ruim para as pretensões da equipe do Havaí, que investiu muito neste elenco rodeado de jogadores conhecidos, como o Zé Guero Rafael Pereira, Capa, que já está há muito tempo no clube, o volante Ralf, que disputou a última temporada pela equipe do Corinthians, o volante Bruno Silva, que já rodou por várias equipes conhecidas pelo Brasil, jogou no Inter Fluminense, o camisa 10 Valdívia também, jogou no Vasco, no Inter Nacional. E contou também com o retorno do meio campo Renato, que este ano voltou. E tem agora, neste sábado, a primeira partida do técnico Geninho, que por enquanto vai ganhando pelo placar de 2x0 em sua estreia. Geninho, que já conquistou dois acessos com a equipe do Havaí. Ô Lucas, você que é um torcedor da equipe do Havaí, você considera o Geninho um ídolo do Havaí, Lucas? Não, em ídolo, ídolo, eu acho que ainda é muito para ele. Eu acho que ele é um grande técnico, fez ótimo sebácio para o Havaí, mas ídolo, ídolo, eu não considero. Eu considero um grande técnico, mas ídolo, pelo que eu, na minha concepção de ídolo, eu botaria apenas, claro, agora a gente vai sofrer várias críticas, mas eu considero o Silas talvez o maior técnico do Havaí. Conseguiu fazer os dois principais anos da história recente do Havaí 2008 e 2009, conseguiu chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. O Geninho é um grande técnico. Se conseguisse terceiro acesso, e talvez com o título, daí sim ele possa chegar na prateleira de ídolo. Então está aí o comentário do nosso grande amigo Lucas Jaques dizendo que ídolo é o Silas. No momento que a equipe do Havaí vai retornando para o gramado da ressacada, a equipe do Havaí já está retornando e tem mexida, tem mexida na equipe do Náutico. Está entrando o Eric, o meia Eric, com o número 33 na equipe do Náutico. Já já eu confirmo quem saiu para a entrada do Eric, número 33. Então a equipe do Náutico já faz a sua primeira mexida com a entrada de Eric com a número 33. O Havaí já está no gramado. Acredito que ainda não mexeu. Vamos acompanhar aqui as movimentações no gramado da ressacada. para ver se a equipe... Saiu o Thiago Fernandes. Saiu o Thiago... Então está aí, saiu o Thiago com a número 77 e entrou o Eric com a número 33. As duas equipes já estão no gramado e o árbitro vai apitar. Vai daí, Eduardo. Maravilha, Marquinhos Arote comandou aí nesse jovem talento do Rádio do Sul de Santa Catarina na parceria com o Clássico em Debate. Autoriza Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Bola rolando para o segundo tempo. Já vai dois. Gaston Rodrigues e Valdívia na colaboração do Carlão contra o Zero Náutico. A alteração única confirmada foi a entrada do Eric no lugar do Thiago Fernandes. Você curtindo e acompanhando aqui no Clássico em Debate as emoções do futebol. Tenta sair o William Simões pelo setor esquerdo. A Odívia tenta prevencionar a saída de bola marcação de cabeça. Rafael Pereira não consegue achar nada, nada, nada lá. Acabou pulando no alto, acabou se encontrando com o camisa 23, o Jorge Henrique. Que reclama com o árbitro e marca a falta. Desculpa para os nossos ouvintes. Que a Fernanda acabou tendo um bug no nosso sistema aqui de transmissão. E ela simplesmente ninguém consegue falar com ela, né? Mas ela está bem, está calma, vai estar vencendo por dois a zero. Mas ela não consegue se conectar conosco, viu? Mas daqui a pouco a gente vai, na hora que ela estiver aí off, ou a gente coloca ela no circuito. Enquanto isso, o Lucas vai segurando a parada por aqui. Jorge Henrique na colaboração. Tem que tirar essa bola aí, gente. Tem que tirar essa bola aí. Levantamento na área escorou, de cabeça vai tirando o capa. E a bola vai pela linha de fundo. Cadê, Lucas? Cadê o zagueiro para pular ali, hein? É, a zaga do Havaí que eu estava elogiando, que da metade para o final do primeiro tempo tinha se encontrado. Agora, nesse começo de segundo tempo, já dá um susto na torcida do Leão. É, tem que tirar a bola ali, Eric, com a obra curta, com o Jorge Henrique Valdir na marcação. Essa bola é perigosa, levantamento na área vai muito forte. Esse pé de pelo, além de fundo. Abraço para o Thiago Inácio, também nos acompanhando, lá na capital catarinense do mel. É, na capital catarinense do mel. Gente infiníssima, né? Rapaz, é gente boa, viu? Gente boa, gente boa. Também grande parceiro lá da rádio, Juissário Thiago Inácio, no momento que o goleiro do Havaí, Lucas Frigieri, vai para a reposição. Tiro de meta, Havaí 2, Náutico 0. Muito bem. Lembrando que o Thiago vai estar comigo, o Baianinho, na segunda, no esporte primeira, acompanhando aí as emoções de Londrina e Criciúma. E o Capa chega na hora, a Gabra acima do Eric, que joga a bola de novo pela linha de fundo. É mais um escanteio. Está tomando um calor danado do Capa, que é o que mais aparece nesse segundo tempo. Aumentação na área. Havaiana. Lá vem o Timbu. Lá vem o Timbu do Recife. Alô, Guilherme Batista. Torcedor do Central, espera a Série D. Está acompanhando a gente também. Bota na área de cabeça, tirou Salinas. Vai avançando. Lá o Valdívia. Hereda não dá espaço. Há um monte de jogador ali atrás dele. E ele pega o Capa e manda a bola para frente. O Havaí não consegue sair para o campo de ataque. Aí o Gaston Rodrigues, que fez o gol, um dos destaques desse primeiro tempo do Havaí, na partida que vai vencendo. Já nesse segundo tempo, com três minutos, vai vencendo pelo placar de dois a zero. Camutanga devolve lá com o goleirão Jefferson. Jefferson estava sentindo ali, quando botaram aquele spray. Ele deve ter tomado uma bombada de ozônio, né? Porque daí está recuperado. O goleiro Marcão já estava até se aquecendo, Eduardo. É, mas daí ele tomou uma bombada de ozônio. Ele deve ter ficado bom no intervalo, viu? Ajeita pelo setor direito. Vem Eric, lá vem o Náutico. Na meia vem o toque do Galdinei. Cruzamento, que exatentou. A bola sobrou. O Elias Simões bateu cruzado e a bola cai. Tranquilo, chute cruzado forte. Mas atento, Lucas Vigeli. Está pronto para fazer a defesa. E já que a ligação rápida no campo de ataque, procurando desistar, defesa desarrumada. Carlão devolve lá para o lado direito com o Hereda. Na intermediária rola com o Djavan. Se quiser que tem o Raul Valdinei. Jorge Henrique não consegue avançar para cima da marcação. O Valdir vem ajudar a marcar. Joga a bola na esquerda com o capa. E o Jorge Henrique comete a falta a favor do Havaí. E o juizão está passeando no gramado, hein, Marquinhos? Olha aí, está lá no círculo central. A falta foi lá atrás, né? Exatamente, Eduardo. O juiz marcou essa falta de longe, né? Mas a falta foi clara. A falta foi clara em cima do lateral esquerdo da equipe do Havaí. O capa com a número seis sofreu uma falta violenta, né, o Eduardo? Mas já foi para a cobrança. Havaí dois, Náutico zero. É, tenta, Jonathan, abraçando a marcação. Se atrapalha lá com o Hereda, mas deu certo. Camutanga, Djavan, pressiona a saída de bola. Abraço para o seu Gilberto. Aí acompanhando o pai do Matheus Fideres. É o Gilbertão da massa, né? Grande Gilbertão. É o Gilbertão Fideres, né? Abraço também para o Laérate Machado, quebra tudo, Leão. Este ano é nosso. Juracir Moreira botou um anjinho, né? Um bonequinho ali. Eu não entendo esses emojis aí, viu? Eu sou meio burro para esses emojis aí. Mas ela botou um emoji, ele botou um emoji ali, né? Ela botou um emoji bonitinho ali, viu? E vem o Valdiré. Opa, Djavan. As aberturas adianta com o Jorge Henrique. Consegue evitar saída, não. O Jorge Henrique não conseguiu evitar saída. Quem está por lá é o Djavan. E o Raul de Ney entrou rasgando, perdeu a bola. Ganha lateral ao Havaí. Lucas, cinco minutos do segundo tempo. O Náutico veio para tentar um gol nos 15, para tentar buscar o empate. Como fez o Confiança ontem com o Paraná, né? É. 2x0, já diria o velho comentarista. É o resultado perigoso. O Dalpozo mudou o time, botou ele mais à frente. Já tem mais presença diária o time de Pernambuco. Mudou a posição do Jorge Henrique também, né? É, mudou. Ele está jogando mais à frente. Chegando mais na área, pisando mais na área. E o Havaí tem que tomar cuidado, principalmente nesse começo de jogo. Olha a bola para o gol. Rapaz do céu, chegou por lá. O Eric, isso, meteu por cima do gol, acompanhou o Lucas Frigieri. Por pouco, não dá problema ali, hein? Não dá problema, hein? Chega o Náutico. É, o Eric é abusado, hein? Mas completa o pensamento aí. Foi o Djavan. É, o Djavan. Como eu ia comentando, o Náutico vem para cima. Perder de 2x0 é o que tem que fazer mesmo. O Havaí tem que se cuidar, se fechar bem e aproveitar bem o espaço que o time do Náutico vai dar para os alas atacarem a defesa do time rubro-negro. Alve e rubro. O Timbu ali acabou. Não é escuro, né? É o alve e rubro, né? O Timbu está ali. Alve e rubro. O Timbu está ali tentando algo contra o Leão, mas o Carlão já está recuperado ali. O Raul Dinei pulou ali no meio da turma com o Renato. O árbitro chamou ali o atendimento médico e o Raul Dinei sai do campo de jogo. Vamos chegando na casa de 7 minutos de bola rolando. Deu o Clássico de baixo para você com as emoções do futebol nacional. É a Série B do Campeonato Brasileiro. E não esqueça, viu? Vai nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram. No Facebook, vai lá, galera. Compartilha a nossa transmissão, beleza? No YouTube também dá para compartilhar, dá para você colocar na sua televisão, tomar aquela gelada ou até mesmo coloca o fonezinho de ouvido, bota ali, não perturba a patroa, toma aquela gelada, mas não esqueça, não sai de casa, nada de aglomeração. Se não quiser tomar nada também não tem problema, toma água que está tudo certo, viu? Mas não esqueça, não esqueça de usar o álcool em gel, a máscara e o Valdívia vai levar cartão amarelo porque puxou o jogador ali, cartão bobo, tem que tomar multa, meu caro Marquinhos. É cartão amarelo, cartão amarelo para o meio, a Valdívia do Havaí. O cartão amarelo justo, né? Puxou aí o meio campo da equipe do Náutico e recebeu o cartão amarelo no momento que o jogo é tão rápido e agora o próprio Valdívia sofre cartão. E o Tadá Belmonte recebeu seu cartão amarelo agora. Raldinei, Raldinei. Raldinei recebeu seu cartão amarelo após puxar o Valdívia, o Eduardo. É, ele pediu um ataque promissor, dona Fernanda. Ô, dona Fernanda. Voltei após problemas técnicos. Tudo certo. Já você fala, viu? Bom, pode falar porque aí o Náutico tá saindo, não vai dar em nada. A Chiesa ali vai esclarecer de cabeça, mas tudo bem, vai lá. O Náutico voltou com outra postura, né? O que também gera que se superar. Segura, segura que a bola foi enfiada na esquerda com o da Dabelmonte. São dois jogadores do Havaí na marcação, não dá espaço por ali. O Renato e chega ali o Arnaldo, comete a falta. Jorge Henrique tenta jogar pelo setor direito com ele que é capa antecipa. Não consegue, Hereda avançou. Ih, tem que cuidar, o Náutico vai chegando. Na direita, balançou, puxou na perna esquerda, abriu o espaço, bateu para o gol. Lucas Ligieri tá lá para fazer a defesa. Entrou bem esse caminho de 33. O Eric, pode falar, dona Fernanda. O minuto é seu. O Eric, né, do Náutico aí, que saiu, né? Foi para a reserva, foi para a entrada da Dabelmonte, que faz sua estreia hoje, né? Veio do Mirassol, contratado para suprir a necessidade de gols do Náutico, que o Chiesa não tá entregando o que se esperava. E o Náutico mudou a sua postura, né? 2x0 atrás, o Náutico saiu para jogar. E o Havaí precisa agora controlar o jogo mais do que nunca. Ficar com a bola, agredir o Náutico quando não tiver a bola para tentar um contra-ataque rápido e acertar os passes. É verdade, tá aí a Fernanda comentando conosco o nosso debate. Arnaldo, cruzamento na área. Vai salvando de lá o Camutanga. Arnaldo, trabalha com o Bruno Silva. Tenta escorar de cabeça, não consegue. Renato, tenta o toque, a bola vai se perdendo pela linha lateral. Vitória vai vencendo o Sampaio, correu 1x0. O Cruzeiro vai empatando com o Botafogo em 0x0. E o Cruzeiro começa com o camarada do Brasileiro com menos 6 pontos, hein? Ativamos o operário 1-3 Figueirense. O Gugu viu fantasma, é assunto do podcast clássico de baixo na segunda-feira. O Juventude venceu o CRB pelo 2x1, ainda teve confiança 2 para na 2 e Cuiabá 0. Bragantino também 0. Logo mais, tem dois jogos, CSA e Guarani, Ponte Preta e América Mineiro. E amanhã, 11 da manhã, Oeste e Chapecoense. Alguém chamou, pode falar. Só para complementar o comentário da Fernanda, a gente vê nesse começo de segundo tempo uma deficiência do Alvaí que apresentava já no Catarinense. Que os zagueiros vão atacar a bola e deixam muito espaço na lateral. O Alvaí tem que se cuidar nesse momento ofensivo da equipe do Náutico. Isso não pode acontecer como aconteceu no jogo da volta da Chapecoense. A gente ficou um buraco no meio da área que o time de Chapecó conseguiu aproveitar. Começar a deixar muito espaço e daqui a pouco o time do Náutico vai diminuir o placar. Mas tem um detalhe que eu quero deixar bem claro para você, viu? Tu não pode jogar Ralf e Bruno Silva, né? Ou joga um dos dois, né? Como se fala no futebol de base, o campo é muito grande para a gurizada aprender a marcar, a cobrir os espaços, né? Ou você tem que jogar com jogadores. Na minha concepção, na minha concepção, o Jean Martin tem vaga nesse time, tá certo? Porque é jovem. É mais fácil, tem mais recuperação. Ralf, só cerca. Ralf, só cerca. Bola na esquerda. Vem, Hereda. Vem, chegando norte pelo setor direito. Tenta investir para cima da marcação. Na bola, o capa, o árbitro apenas marca... O Bruno Silva acabou colocando a bola no marcador ali. Que estava lá é o Jonathan. Tenta passar pelo Valdívio. Marca, Valdívio, Eric. A bola bateu em cima do Ralf. Vai puxando com o Valdívia. A jogada de contra-ataque. Vá, passou pelo Djavan. Bola lançada para o Gaston. De cabeça escorou o Carlão. Está marcado o impedimento do Carmeza 9. Agora o Gaston chegou de vez, hein? Gostou, gostou, gostou no jogo, Marquinhos. Impedimento marcado, impedimento marcado aí do atacante do Havaí. Vamos ver agora no replay. Estava impedido. Estava um pouco à frente, realmente. Estava um pouco à frente. O atacante Gaston Rodrigues, do Havaí. Agora no placar Havaí 2, Náutico 0. Agora vou dizer uma coisa, viu, Fernanda? Mulher, às vezes, não gosta de elogiar a mulher no futebol. Mas André Isaromáfora Marcelino de Sá. Muito bem testado e muito bem árbitro assistente, viu? Muito bem nos lances. Sim, sim. E olha que não foram lances tão fáceis como aquele gol que o Figueirense fez, né? Com o metro na frente. Verdade. E o Bandeira lá com o meu mosca. Os árbitros em si estão bem na partida, não estão influenciando no resultado, né? E não vou me elogiar muito porque o jogo ainda não acabou. É complicado, viu? Na Série A tem Curitiba Internacional. Estão jogando, estão empatando em 0x0. Você não perde nenhum detalhe. Não escapa nada do clássico em debate. Diga lá, Lucas. Só para completar ali, mas ali no lance do Gaston ele vem atrás da linha do meio campo, hein? Não estava impedido. É, mas a observação é importante, mas o árbitro não tem ali a visão da televisão, né? E lembrando que na Série B não tem VAR também, né? Não tem VAR também. Adiantou demais o Djavan. Bola recuperada, Bruno Silva. Capricha, Renato. Puxa o contra-ataque com Valdívia. Quem sabe agora? Vem o Leão na jogada pela intermediária. Ajeitou o Bruno Silva. Rolou. Boa bola, Renato. Ô, Batistote! Ô, Batistote! Ô, Batistote! Ô, Marquinhos! Marquinhos, chama lá na salinha e desconta 5%. Ô, Marquinhos, o que que fez o Renato? Mamão com açúcar ele não gosta não, hein? Mandou longe, mandou muito longe, Eduardo. O meio-campo Renato chegou na grande área com grandes possibilidades de chutar cruzado. E aí, Eduardo? Ele mandou longe, ele mandou fora da resacada, Eduardo. É, a natureza tá deixando marcar. Ô, Jonathan, Fernanda, que bola feia do Renato, hein? Então, né? Era só completar a belíssima jogada pra se consagrar e a bola deu nele, né? Deu nele, tá dando no Jonathan. Renato queimou minha língua agora. Eu que elogiei tanto a finalização dele, bateu muito mão na bola, mas vale ressaltar a boa percepção do Bruno pra soltar a bola nele ali com velocidade, pra deixar o Renato em condições de finalizar. Mas bateu muito mão na bola pra queimar a língua do comentarista aqui. É verdade. No Brasileirão, Fortaleza perde em casa para o Atlético Paranaense por 2x0. E Inter e... Curitiba jogando no Paraná, empatando em 0x0, intervalo de jogo. E você acompanhando tudo, não perdendo nada, no Clássico em Debate. Lembrando, sempre os jogos do Havaí Figueirense pra você no YouTube, no Facebook do Clássico em Debate. Toda segunda tem... Ah, claro, tá no YouTube também, viu? Mas vai lá no Spotify, favorita. E é claro, quando tiver o áudio já na mão, você acompanha e curte onde você quiser. Tem bola levantada pro Renato aqui pro setor direito, vai chegando no domínio. William Simões joga na frente, tentava lá com o Djavan, mas tá marcada a falta. Em cima do jogador do Havaí, o juizão parou pra fazer mais uma alteração. Vem aí o Jean-Carlo, que era dúvida, tava com Covid, ficou 14 dias afastado, Marquinhos. E voltou, viu? Tá voltando, Marquinhos, tá voltando aí, né? Mexeu, mexeu a equipe do Náutico. Saída do experiente Jorge Henrique para a entrada de Jean-Carlo, com o número 10. No momento em que a equipe do Náutico mexe mais uma vez, está entrando o número 17, Vaguinho, no lugar... Vamos ver de quem que entrou no lugar, no lugar do 23... Não, no lugar do 20... Noventa e sete, é isso? Noventa e sete, Dada Belmonte. Exatamente. Saiu Dada. Vaguinho no lugar de Dada Belmonte, Eduardo. Saiu Djavan. Saiu Djavan. Djavan. Não, vai cantar mais aqui também, viu? Djavan. Amarelo no deserto, meus temores. Você desagüe em mim, meu oceano. Em Havaí, 2x0 no Náutico. Continua voltando para casa com a derrota na viola. Vai jogar no próximo dia 11, 9h da noite, contra o Operário Nosaflitos. O Operário Nosaflitos, que venceu na primeira rodada do Havaí. O Operário que é o Fantasma de Ponta Grossa. Além de ter a Ponta Grossa, viu o Fantasma, o técnico Gugu. E ele está mais... Você já viram aquele filme, A Mão que Balança o Berço? Você já viram o Marquinhos, o Fernanda? Não. Eu vou ficar devendo. Filme clássico, né? Não é da minha época. Ele está igual ao Berço, né? Balança, balança, mas o bebê Gugu, Gugu não cai. Joga a bola ali no ataque. O Timbu, tentativa de forçar jogar para a direita com o recém-ingressado lá. Se apresentando o Eric. A bala ali na direita. A troca de passes com o Raul de Ney. Vem o Timbu, antecipou o capa. Estão jogando três em cima do capa, não deixaram de jogar. Bola cruzada na área. Por que? Zona nas mãos do Lucas Frigieri, Marquinhos. Bola alçada na área, na área do goleiro. Opa, goleiro Lucas Frigieri manda a bola para fora. No momento em que... Quem está caindo no chão? Vitor Salinas. Vitor Salinas. Vitor Salinas está aqui dentro do chão. Mais uma bola alçada na área. Uma bola alçada na área para o atacante Iquiza. Mas o goleiro Lucas Frigieri saiu para defender. Mas o jogo chutou a bola para fora. Para o atendimento médico do zagueiro Lucas Frigieri. Na ressacada. Havaí 2. Náutico 0. Tem Betão no banco e também tem o Ayrton. Mas eu estou com saudade do Zé Marcos. Eu acho que o Zé Marcos é titular nesse time. Não acho que o Rafael Pereira supra tanto assim. Eu particularmente não gosto muito dele. né? Então. Mas eu acho que... Fez alguma coisa? Fez alguma coisa para você? Não, não. Só questão de jogo mesmo. Não, não. Mandar uma tumba da costeira e dar um pau nele aí. Não. Só questão de jogo mesmo. Nada pessoal. Eu nem conheço ele. Mas eu queria ver Zé Marcos e Betão nas águas do Havaí. Eu também não tenho nada contra ele. A Tereza Cristina também não tem nada contra a Grisada. Mas quer matar o filho dela toda a vida, né? 2x0, 19 de bola rolando. Você acompanhando aqui no Clássico em Debate. Lucas. Saiu ali o... Vai. Confesso que o Zé Marcos tem lugar garantido nesse time. Os jogos que ele fez esse ano. Muito bom na bola aérea. Um zagueiro rápido. Eu acho que a solução para a zaga do Havaí está no ponto. O próprio clube. O Havaí deveria olhar com mais carinho a esse jogador. Que tem um grande futuro. E pode, além de trazer um retorno técnico, um retorno financeiro para a Havaí. Que ultimamente tem feito muito dinheiro com a venda de atletas da base. Agora parece que o Guga está em negociação. Vai entrar um bom dinheiro em caixa para o time do Sul da Ilha. E bota dinheiro em caixa nisso, né? O Havaí com 10 em campo. O Betão daqui a pouco deve se apresentar. Ou Ayrton. No lugar do glorioso Vitor Sarinas. Estava pedindo para voltar, viu? Estava pedindo para voltar. Não vai voltar não. Vai vir ao Ayrton mesmo. É isso, Marquinhos. Substituição. Substituição na equipe do Havaí. Então, a saída aí do zagueiro Vitor Sarinas. Machucado para a entrada de Ayrton. Ayrton com a número 80. No lugar de Vitor Sarinas com a 41. Mais um para o DM, né? Rapaziada, está socado o DM do Havaí, viu? Eu estou lendo o senhor, vai ter trabalho. Mais um, né? A rapaziada caiu ali. Vitor Sarinas que fez até um jogo bem razoável para a estreia dele. E vamos ver como continua o Havaí. Tomara que não seja só um desconforto muscular, uma coisa, né? Porque precisamos dele já contra o Paraná no dia 10, segunda-feira. Lá no Durival de Brito, né? Lá na Vila Capanema. Nessa Série B que vamos ter jogos quase a cada três dias. É importantíssimo ter o elenco bem rechado. Que lesões não vão ser o que vai faltar nessa Série B. Ainda mais jogadores com muito tempo parado também, né? A intensidade é muito grande. E quem escala é o tal do CK, né? Não esqueça disso. 21 jogados, 2 Havaí e 0 Náutico. Então falta. Então falta em cima do Jonathan, é isso? Mas ele está jogando, Jonathan? Isso, falta em cima do Jonathan. O Jonathan sofreu uma falta ali na beira do campo. Mas a bola já está em jogo e sai para escanteio. Escanteio para a equipe do Havaí. Quando são jogados 21 minutos do segundo tempo. Escanteio para a equipe do Náutico. Escanteio para a equipe do Náutico. Camisa 10. Jean Carlos vai para a cobrança. Que Ieza já está posicionado na área. É, vem lá Jean Carlos na cobrança. Vai lá na perna esquerda. 21 jogados. Tira de qualquer maneira de lá. O Gaston Rodrigues. A bola cai na intermediária. Na recuperação vai lá. O zagueirão Camutanga. Ele domina. Devolve no círculo central ali. Quem vai girando com a posse de bola é o Vaguinho. Tenta aproximação. Outra vez quem estava ali é o Carlão. Vem embora o Timbu. Na jogada com o Jean Carlos. Tenta a jogada pela ponta direita. Perna canhota. Jean Carlos levantou na área. Tenta para o Kiesa. Afasta ali. Já aparecendo o jogo. Ayrton. A bola cai na intermediária. Novo com o Carlão. Chegou o Gaston. A bola volta. Mandou seguir. Vem o Timbu. Jean Carlos na dividida. Jogou na esquerda. com o William Simões. Marcando o ganho até a distância. Simões também está na área. Cabe de cabeça. E o gol. Kiesa. Gol. O do Náutico. Kiesa. Aos 22 e meio. Numa jogada do William Simões. Bola no meio da defesa. Olhou o Ayrton. Rafael Pedro da distância. O Havaí. Com certeza a defesa havaiana. Junto com o Renato. Cumprindo o isolamento social. Dita pelo prefeito de Florianópolis. Porque olha. Desse jeito não dá. Caiu a casa havaiana. Dois Havaí. Um Náutico. Kiesa. Coloca o nome dele na história do jogo. Meu caro Marquinhos Arotti. Gol. Gol do Náutico. Numa jogada iniciada na ponta esquerda. Com o lateral esquerdo. William Simões. Que botou na cabeça do centroavante Kiesa. Que mandou para o fundo das redes. Sem chances. Sem chances para o goleiro Lucas Frigieri. O atacante Kiesa. Botou no cantinho. Lucas Frigieri. Não tinha o que fazer na jogada. Agora no placar. Havaí 2. Náutico desconta. Náutico 1. Eduardo. É. 2 a 1. O placar do jogo. Temos um jogo na ressacada. Um chegando a 24. Lucas Jacques. Isolamento social. Não pode. É pouco ali naquela jogada do William Simões. Mas a defesa do Havaí. Custilou de tal maneira. Só um zagueiro na área. Junto com o Kapa. Dormiu. Dormiu demais. A defesa do Havaí. Os volantes não conseguiram fazer a convenção. Segura aí. Segura aí. Dada. Vem a Chesse. Vaguinho. Toca de cabeça aí. Ayrton. Meu Deus do céu. Será que eu vou ver um pesadelo daqui para frente? Já vai ser completo. E vem a Fernanda também. Na jogada com o Dada Belmonte. Em vez pelo setor direito. Rouba a bola. A Valdívia tenta adiantar na velocidade. Olha só a chegada. Do Camutanga. Completa aí, Lucas. Olha. Olha como se lança o Náutico. E olha como vai ir e demorou para chegar. O Pedro Castro entrou agora para tentar dar mais contenção ali no meio. O Havaí vai ficar um pouco mais com o posse de bola. Mas o Havaí vai ter que mexer de novo. O Geninho tem que usar uma das... Já que pode fazer cinco substituições para mexer nesse time. Talvez mexer ele na volância. Tirar o Ralf e o Bruno Silva para fazer uma contenção mais forte ali na defesa. Se continuar assim, o Havaí corre sérios riscos de escapar a vitória dentro da ressacada. Fernanda, não gostou, né? Eduardo? Diga lá, Marquinhos. Só para dar uma passadinha no banco de reservas para quem está à disposição do técnico Geninho, caso ele queira mexer. Gladysson, Betão, Pedro Castro, Wesley, Yuri, Vinícius Jaô, Leonan, Ida Silva, Lourenço e Tucão. Banco de reservas do técnico Geninho. Olha o que é essa. Bola na área. Tira de lá, Rafael Pereira. Fernanda! Fernanda sumiu de novo. Olha que barbaridade. Bola para o Gaston Rodrigues na cobertura. Vai lá. O Carlão joga a bola intermediária. A bola vai ficando com o Vaguinho. Ajeita para o Jean. Para o Jean Lucas. Vai avançando lá na direita. Hereda no toque na área. Mateu em cima do capa. Ela se perde pela linha de fundo. Há uma avenida aberta ali nas costas do capa, viu? Hereda coberta rápido com o Jean Lucas. Vamos chegando a 26. Bola cruzada na área. Tentativa do Vaguinho. E o árbitro está marcando a falta em cima do Rafael Pereira. Marquinhos Arouti. Falta. Falta marcada ali na pequena área. O Chiesa cometeu falta em cima do zagueirão Rafael Pereira. Goleiro Lucas Frigieri já a gente da bora para cobrar a cobrança de falta. Ali na grande área no placar Havaí 2, Náutico 1. Diga lá, Fernanda. Fernanda sumiu. Deixa eu... Vou completar aqui. Estou vendo aqui o banco de reservas do Havaí. Ele já tirou o janto, né? Que agora provavelmente vai pedir uma pizza. Ele que é fã de carteira de uma pizzaria do Carianos. O Havaí tem no banco o Wesley como para fechar ali a meiuca. Pode colocar o Vinícius Geo para tentar sair um pouco mais do contra-ataque. E até o da Silva para dar um reforço mais forte no meio campo. São essas alternativas do técnico Geninho. Daqui a pouco vai ter que mexer. O Náutico cresce e o Havaí se acua no campo de defesa. Falta marcada. Interessante aí esse pensamento. É a falta marcada a favor da equipe do Havaí. Placar do jogo. Dois Havaí, um Náutico. É a Série B do Campeonato Brasileiro. Um baga trinta e oito. E um barra quatro. Por enquanto o Havaí está um baga zero quatro. Está sem nada, né? Barra quatro são os quatro que sobem. O Havaí vai vencendo por dois a um. Repito, gols de Gaston Rodrigues e Valdívia. Com a colaboração do Carlão. Quem sabe agora o Valdívia. Isso, na bola parada. Para fazer o terceiro. Valdívia levantou na boca do gol de cabeça. Tenta o toque lá o Ayrton. Ajeitou mal o Ayrton. Chegou de lado. Quer tentar cabecear. E ela vai pela linha de fundo, meu caro Marquinhos Arroti. Lançamento na área na cobrança de falta de Valdívia. Ayrton no meio da muvuca da pequena área. Cabeceou. Cabeceou mal, cabeceou fraco. Cabeceou para fora. Goleiro Jefferson da equipe do Náutico. E já está para fazer a reposição de bola. É, só a Alemanha que a Fernanda pediu um sushi e ela está comendo, tá? Daqui a pouco ela volta aí porque sabe como é que é, né? Tem que comer na hora, oito e meia. O sushi. Olha a bola, olha bom para o Gaston Rodrigues no chute. É, é. Calma, meu filho. Calma, meu filho. Não te empolga também, hein, Marquinhos? Pois é, uma bola onde o Gaston Rodrigues recebeu na ponta esquerda. Ele resolveu chutar cruzado, mas chutou longe, muito longe do gol. A bola saiu na linha da grande área para a linha de fundo. E o goleiro Jefferson já põe a bola em jogo. E manda a bola para o campo de ataque, que as escolas de cabeça. Venha por ali, o Dada, o Monte não chega. Houve a falta em cima do... Foi do Castro. Ralf, Ralf sofreu a falta. O Ralf está ali cair, levantando, experiente. Falando. Queza vai lá dar um tapinha nele. E assim segue, né? Ralf querendo dar uma valorizada ainda mais... Eduardo. ...na partida. Diga lá. Técnico Geninho, à beira do campo, gesticulando bastante aí para os atletas do Havaí. É, tem que ser, né? Tem que cobrar, tem que ter mais atitude. Vamos chegando a quase, praticamente, 30 minutos. Tem 15 para segurar o jogo. E vem já já o Salatiel, hein? Vai mexer. Com aquela altura toda. Bruno Silva, olha, guardado pelo setor direito. Recebe por ali o Renato. Tenta avançar. Boa bola, devolução. Lá por nada, domina. Tenta o giro, foi empurrado. Mandou seguir o árbitro, disse que não foi absolutamente nada. Segue com o Raldinei e aí coloca a bola para fora. Vai sair o Chiesa para a entrada do Salatiel. Confirma aí, é isso? Mudança, mudança na equipe. Donáutico. Não saiu o Chiesa, não, o Eduardo. Mas vai entrando o 92 Salatiel na equipe do Náutico no lugar de Dada Belmonte. Não, não. No lugar de Raldinei com a 98 sai e entra Salatiel com a 92. 92 Salatiel. O que ele vai querer, hein? O que ele vai querer? No lugar de Raldinei, 98. O que ele vai querer? Daqui a pouco a gente vai perguntar para o Lucas aí o que ele vai querer com esse Salatiel lá. É para incomodar lá na frente. O homem é grande, viu? Bola recuperada pelo capa. É só pressionar que eles soltam. Entra por ali. O Gaston foi desarmado. A bola vai ficando no setor com Jean Lucas. A intermediária faz ligação no campo de ataque. Vem ele aí, ó. Salatiel, ó. Tocou errado para o Chiesa. Antecipou Rafa Pereira. Sai para o jogo. A equipe do Havaí, Pedro Castro, bota com Valdivia. Vai avançando o Leão para o campo de ataque. Bola enfiada para a esquerda, para o capa muito forte. O passe é bola longa. 31 de bola, 2 de Havaí, 1 Náutico, Marquinhos. A correção. Quem entrou, quem entrou, quem deu vaga? Para o Salatiel, foi o 97 da Double Monte. Então, mexida na equipe do Náutico. Entra Salatiel com a 92. Sai da Double Monte com a 97. Maravilha. Tome bola para o Gabriel. Está aqui. Tentativa lá para o Renato. Ele vai atrás dela. William Simões. Já está se livrando a marcação. Acaba cometendo a falta. Lucas, o Havaí depois que tomou o gol ficou tenso, hein? Tá, tá. O time está nervoso. Está sentindo. Não consegue mais entrar no campo de ataque do Náutico com a bola dominada. Os jogadores perdem a bola muito rápido. O clima está tenso. Se o Náutico aproveitar, o Havaí, sério, existe tomar um empate. O que a gente tem que ressaltar é o preparo físico do Náutico. Também deu uma boa caída. Depois que fez o gol, eles pressionaram por mais 5 ou 10 minutos. E também já baixaram um pouco a guarda. É natural, né? Até porque a sequência de jogos, né? Do Campeonato Pernambucano. Jogos quarta, domingo. O Havaí teve aquela parada. Depois voltou, parou, voltou. E o Havaí não voltou, né? Só parou, voltou. E quando foi jogar contra o Chapecoense, não voltou, né? Apenas vestiu a roupa, entrou em campo. Pato em um no jogo da volta na ressacada. E a Chapecoense vai decidir, né? Com o Brusque, a decisão do Campeonato Catarinense. Os jogos serão no mês de setembro. E tá reclamando lá o Hereda. Hereda. O árbitro tá lá, o Eric também. Mas o Hereda gesticulando, né? O Eric saiu de perto ali. Ele faz a passagem no corredor. Ele acabou deixando o braço no rosto do capa. E o árbitro parou e marcou a falta. E é a favor do Havaí, meu caro Marcos. Eduardo? Eu? Exatamente. Falta marcada pra equipe do Havaí. O meio-campista Eric, número 33, recebeu seu cartão amarelo por falta acometida em cima de Arnaldo. É, segundo cartão do Timbu. Tem dois cartões no jogo. Um pro Raul Dinei e outro pro Eric. A gente tá balançando aqui na ponta direita. A movimentação com o Renato. Acaba colocando a bola pra fora. Ali o jogador do Náutico, o Raul Dinei, né? E a Fernanda, hein? Já acabou o sushi dela, será? Eu sushi, eu passo. Eu vou acompanhar o pessoal aí na pizza. Ah, tu gosta de comer pizza igual o... Eu gosto, mas eu não entro em campo, né? É, esse é o detalhe, né? Fernanda, teu parecer técnico aí. Não quero saber da internet essa porcaria aí, mas como é que tá o jogo pra ti aí? Agora ficou bem feio, né? O Náutico e o Havaí já apresentando cansaço. O Havaí precisa ficar mais com a bola, até porque quem corre atrás da bola se cansa muito mais. Então ele precisa voltar com esse domínio. Toca a bola e sai quando tiver certeza. Porque se a gente sair com todo mundo e deixar as águas protegidas, vai lá, Edu. É, bola no campo de ataque. Gastão Rodrigues. Ah, por ali na marcação. Não dá aí espaço, jogador do Timbu. Quero o Carlão no meio do caminho. Afasta de qualquer maneira, Jean-Lucas. Vem o Timbu. Lá vem o Náutico. Ele chegou, o Ralf. Deu uma cutucada no Jean-Lucas. Que coisa feia, né, ô Fernanda? Eu não vou avaliar as pernas, Rolissa, mas o cartão, o calção pra cima ali, né? Ou o calção tá apertado? Ah, tem jogador e suas manias, né? Cabeça de jogador a gente não entende. A gente abaixa o meião, sobe o short, a gente não consegue entender. Agora saiu o Raldinei, meu caro. Agora a saída de Raldinei, com a número 98, e entrada de Lucas com a número 20. Mexeu o técnico Gilmar da oposta do Náutico e tem falta para o Timbu, Jean-Carlos, na cobrança. 35 de bola rolando. Lucas Paraíba, Lucas Pebe em campo. E vem bola na área, tem que tomar cuidado, tira de cabeça de lá. O Ayrton, a bola volta de novo com o Eric. O toque do Lucas Pebe e o Salatial tá ali. E também tá o Lucas Fugiri. Fernanda, que bom que eu ia ouvir você, Fernanda. É, o Havaí não voltou pro segundo tempo, né? O Havaí apagou. O Náutico cresceu no jogo, aproveitou isso, conseguiu o seu gol e depois também morreu, né? Cansou. Os dois times, dá pra ver, aparentemente estão cansados. E agora eu acho que quem errar menos vai sair com a vitória. É, tem que tomar cuidado. Arnaldo levanta a bola, Bruno Silva na dividida, acabou acertando o Kiesa. O Bruno sempre daquele jeito. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Falta marcada. Cartão, pintou o cartão, Eduardo. Subiu ali o cartãozinho pra ele, né? Cartão amarelo para Bruno Silva, número oito. Após cometer uma falta na ponta esquerda em cima do atacante Kiesa. Então, Bruno Silva amarelado. Bruno Silva chegou forte, chegou por cima. Aí, no atacante Kiesa. E recebeu seu cartão amarelo. Jean Carlos, número dez. O homem da bola parada para a cobrança. Essa é a série B do Campeonato Brasil, que você acompanha no Clássico de Vale. Levantamento na área. Kiesa de cabeceiro contrário a favor da equipe do Havaí. Tirou de lá a Valdívia. A bola volta na intermediária mais uma vez. Lá no setor de defesa com o Carlão. Vem Hereda. Recebeu por ali. O Eric vai mandar a bola na área. Aqui na esquerda vai recebendo o Kiesa. Mata no peito, bota no chão. Tem o Ilha Simões, não toca. Joga na meia. Passou do vaguinho, vai pressionando a tomar a bola. De lá não conseguiu. O jogador, que era o Renato, chutou de longe. E a bola vai ficando com o Lucas Frigieri, que também desabou no gramado, Marquinhos da Norte. Desabou, desabou. Dois atletas da equipe do Havaí estão no chão. O goleiro Lucas Frigieri está no chão. E tem um jogador aí, deixa eu tentar identificar ele também, no meio-campo. Renato. Renato também está pedindo atendimento médico. No momento que o árbitro Alexandre Vargas Tavares perde a maca. O goleiro Lucas Frigieri. Então, Lucas Frigieri e o meio-campo. Renato, estão sentindo, estão caídos no meio-campo. É, foi um pisão no pé direito do Renato. Já vai subindo a placa para alterar também. O Geninho vai fazer alteração no pacote. São três alterações, hein? Vai mexer o Entratucão com a noventa e oito, Betão com a número três e com a número vinte e dois, Yuri. Sai Arnaldo entre Yuri, vinte e dois. Eu vi o Betão também lá. Lucas puder ajudar a Fernando também, o pessoal que está alterando ali. O Renato também está fora do jogo, né? É, ele vai botar o Tucão para correr ali na frente, o Betão para dar mais vitalidade atrás e vai colocar o Yuri também para dar mais fôlego na lateral. O Arnaldo morreu e o Yuri fez até uma Série B interessante em 2018, ano passado foi muito mal. Sai no Valdiria também. É, tem que dar cara nova. O Havaí está tenso, está tenso em campo e está cansado. Fez certo o Geninho, tem que aproveitar das cinco substituições mesmo. Vamos ver como é que o Havaí se conforta. Está dando confusão ali na entrada ali, viu? Entrou o Betão, está dando confusão ali. O Bruno Silva já chegou e tacou-lhe a abraçadeira no capitão Betão. Isso é algo fantástico, respeita, hein? O Betão já vai chegando para arrumar lá. Eu tenho pressão que no próximo jogo o Havaí vai jogar com três zagueiros, viu? É. O Geninho gosta bastante dos três zagueiros. Mexeu, mexeu a equipe do Havaí. Saiu o Renato. Saída de Renato com a 14, entrada de Tucão com a 98. Entrou também o Betão com a número 3. Betão no lugar de quem aí, viu? Betão. Deixa eu analisar aqui no gramado, Eduardo. Yuri no lugar de Arnaldo. Yuri com a número 22. No lugar de Arnaldo com a número 2. Só deixa eu confirmar. No lugar de quem que o zagueiro Betão com a número 3 entrou. É, rapaz. O Havaí fez alterações. Valdívia. Só Valdívia. Exatamente. Valdívia com a número 10 para a entrada de Betão com a número 3. Muito bem. E aí? Três zagueiros, afinal. É, três zagueiros para fechar, né? Para fechar. E o Tucão fazer aquela correria lá na frente. Bruno Silva. O Tucão, se não me engano, é a estreia dele profissional. É, o Tucão que vem muito bem nas categorias de base. É mesmo, só o Tucão. É, e joga a bola para o Cambriataque. Tentativa lá com o Gaston Rodrigues de cabeça. Acabou passando o jogador que era o Camutanga. vem lá pela esquerda, se apresentando o capa. Passou por ali, Pedro Castro. Tenta a jogada pela ponta. Cruzamento na área. Ajeitou para o Tucão. É, rapaz. O Tucão ajeitou ali para o Gaston. E olha a presença na área. A bola acabou desviando. Em cima ali do William Simões, o Gaston Rodrigues. Está demais o jogo hoje, hein, ô, Lucas? Chegou bem. Está bem na partida. Melhor jogador do que vai em campo, hein? Melhor jogador. Enquanto o Valdiv se destacou no primeiro tempo, mas no segundo tempo já não conseguiu jogar. O Gaston mantém o nível. Estreou como titular. Provavelmente vai ficar para esse restante da Série B. Pedro Castro na cobrança. Pedro Castro, escanteio. Toca de cabeça do Gaston. A bola vai ficando lá com o goleiro. O Jássio acabou apontando de volta lá com o Pedro Castro na dividida para ser um do jogador que era o Jean. Está marcada a falta a favor do Havaí. Falta em cima do Pedro Castro. Falta marcada em cima do Pedro Castro aí no meio campo quando são jogados 41 minutos. Havaí 2, Náutico 1. Pedro para a cobrança. É, o clássico é de baixo para você no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Transmissão online, digital para você no Twitter, no Instagram e também no Instagram, É, no Twitter, transmissão, no Facebook e no YouTube. Está o like na transmissão. Lá vem a chance. Gaston Rodrigues para o gol. Espalma, Jefferson. Manda para escanteio o goleirão do Timbu, Marquinhos. Quase, quase, quase que o Havaí amplia o placar. O atacante Gaston Rodrigues está com fome de gol nessa noite e quase que marca seu segundo gol, se não fosse a grande defesa do goleiro Jefferson. Pedro Castro para a cobrança do escanteio. Vem, Pedro Castro pelo setor direito. Já arrumou a tabelinha boa, hein? Arrumou um parceiro bom. O Gaston, porque entrou muito bem o Amerson Tucão. Vai na cobrança do Esquinado. Capricha, Pedro Castro. 42 e 40. Levantou na área. Vem a chance de cabeça que acabou afastando o Samatiel. A bola cai na intermedia de área. O Arnaldo, o Yuri, manda a bola lá para o lado de piloto de defesa com o Betão. E não está camibrado. A bola vai embora. Como chegando a 43 minutos de bola rolando. 43. O Havaí vai consolidando a sua vitória em casa. Estrela na Série B com vitória. Isso é importante. São 19 jogos na competição. E se manter um bom retrospecto em casa, é um grande passo, um acesso à elite do futebol do Brasil. O Cruzeiro acabou de tomar o gol de empate com o Wellington Tanque. Botafogo da Paraíba. Do Botafogo e do Verão Preto, hein? Um Cruzeiro, um Botafogo. Que fase da equipe Celeste, hein? Campeão do Brasil, da Série A. Copa do Brasil está amargando a Série B. É Série B que tem o Havaí. Tem Chapecoense, tem Figueirense. E você vai acompanhando os jogos. aqui no Clássico em Debate. Figueirense que volta a jogar na terça-feira, dia 11. Nove e meia da noite contra o Vitório de Scarpelli e o Havaí na segunda, dia 10, contra o Paraná na Vila Capanema, mais conhecido como Duval de Breto. Diga lá! Tiro de meta, tiro de meta para a equipe do Havaí. Goleiro Lucas Frigieri, já para a cobrança. É, o ataque do Náutico não deu em nada. A gente aproveitei para fazer a segunda-feira do jogo para o torcedor ficar muito bem. informado. Trabalha a bola. Opa! Falta ali em cima do jogador que era o Emerson Tucano. Falta, camisa de número 98. E no jogo de hoje, tem muitos... O Havaí fez uma promoção. Embaixo da camisa tem o nome do pai, que foi presenteado na torcida. Aí eu fiquei contente quando eu vi aí a camisa número 8 do Bruno Silva, que está o nome do amigo Jefferson Sodré. Também o árbitro Marcelo Scharf, que também é árbitro de vandebol, né? E está ali também na lista. Pintou cartão. Pintou cartão para o camisa de número... Camisa de número 20, Lucas. Pintou cartão para o número 20, Lucas. Após falta aí no Ralf. Falta em cima do Ralf. Cartão amarelo. Mais um cartão aí para o time do Náutico. É, não respeito o Berim também, né? O Ralf está sentindo dores lombares. Capa e Pedro Castro na cobrança. Vamos chegando a 45. Já, já, o senhor... O senhor Alexandre... Lucas Paraíba, corrigindo. Lucas Paraíba recebeu o cartão. É, você falou que foi o Lucas mesmo. Camisa de número 20. Está certo, meu garoto. Vai lá na cobrança. Pedro Castro bateu de longe. A bola passou. Foi lá dentro do vestiário do Náutico. Marquinhos. Pois é, uma bola onde ninguém esperava o chute. Pedro Castro mandou de longe. A bola levou perigo. Levou perigo para a meta do goleiro Jefferson, que já saiu jogando para quebra do Náutico. Havaí 2, Náutico 1. Estamos chegando nos acréscimos. O árbitro já levantou a placa com seis minutos de acréscimos. Tudo isso, Fernanda? Não está na hora de acabar o jogo, não? Os três já estavam bons, né? Deixa eu completar aqui. É, muito acréscimo. Não teve tanta parada assim. E o Havaí melhora depois as substituições. Com um pouco menos nervoso, mais centrado em campo. E o Náutico não conseguiu mais chegar. É, concentrou no meio. Pô, voou aquela... E também não vai agora com o Lucas. Não vai agora, né? O Lucas primeiro tentou dar o passe. Acabou a bola batendo na canela dele. Acabou indo pela linha lateral. E esse mãe sai brabo, brabo, brabo. Você acompanhando as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. É Náutico. É o primeiro jogo do Leão. Vai vencendo o Timbu pelo placar de 2x1, 46 e meio. Os gols do Leão foram mancados no meio tempo com o Gaston Rodrigues aos 24 e Valdívia aos 39. Queza aos 22 e meio. E tem dura lá no banco de reservas do Havaí. O árbitro vai lá, conversa, xinga. Mas está tudo certo. Dá o pouso, não. Bora no chão, Eduardo. O árbitro Alexandre Vargas Tavares foi lá no banco de reservas do técnico do Náutico Gilmar Dalpozo. Dar uma dura nos atletas que estavam reclamando ir no banco de reservas no momento em que o Náutico sai para o jogo do campo de defesa. É, tentativa de sair para o jogo com o Herida. Consegue limpar a primeira marcação. No toque errado. Conseguiu avançar o Havaí. E lá vem o Leão. Na jogada enfiada ali na área para o jogador que é o Gaston. E se atrapalhou tudo. Aí, não ajuda, Titi. Não ajuda. Bola no peito. Aqui na direita do Yuri. Bruno Silva tenta fechar a marcação. Devolve a bola atrás. Errada. Rafael Pereira vai tirando dali. Rapaz do céu. Que situação, hein? Que situação. Prontou o Ayrton. O Queza vai lá e cobre o lateral. Manda lá para o outro lateral. Isso. O Iria Simões. Jean-Lucas domina. Tenta escapar da marcação do Ayrton. Passou pelo marcador. Vai embora o Iria Simões. Vai vaguinho. Esticou na esquerda a Erick. Pintou cruzamento na área. E aí, a cabeçada para fora. Ainda bem que o Salatiel não tem o poder da cabeçada para o gol, meu caro. Maquinarotti. Exatamente. Uma bola alçada na área. O Salatiel cabeceolou longe de gol. E é somente tiro de meta para a equipe do Havaí. Onde o goleiro Lucas Frigieri, sem nenhuma pressa, vai se organizando para bater o tiro de meta. Havaí 2, Náutico 1. Vamos chegando nos minutos finais. É, tem mais quatro de jogo ainda. Quero o árbitro, o árbitro carioca Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Bola sobrou. E quem sabe agora no presentão vem a chance. Gastão, é gol! Gol! Do Havaí! E aí, Gastão Rodrigues coloca o nome dele de novo na história do jogo. O gol dá tranquilidade. Aquela raspada de bola. Ele chegou na cara do Jefferson. Enfiou de pé direito. Com força. E está lá dentro. Aos 49. Entre as pernas do goleiro Jefferson. Três, Havaí que estreia do Geninho. Alô, seu Gilberto. Alô, Matheus Fidelis. Festa na ressacada. Três, Havaí. Bota o nome dele na história do jogo. Gastão Rodrigues. O Náutico, Marquinhos Darote. Passa o cadeado, apaga a luz e vamos embora. O gol dá vitória. O gol dá vitória do Havaí. No lançamento de tiro de meta do goleiro Lucas Frigieri. A bola desviou no meio do caminho. E sobrou para Gastão Rodrigues. Que cara a cara com o goleiro Jefferson. Não sentiu a pressão. Botou no meio das pernas. E a bola foi rodando para o fundo da rede. Ampliando e fechando o caixão do placar. Garantindo a vitória do Havaí. Agora no placar, na ressacada. Havaí três. Náutico 1, Gastão Rodrigues. Marca pela segunda vez. E o artilheiro da noite do Havaí na ressacada. Fernanda, você está me ouvindo, Fernanda? Três a um. Ô, Fernanda, não me abandona. Aperte o cinto. Lucas também. Alô, Lucas. Aí, a transmissão dos dois. Pinto o cartão. Pugiu, Lucas. Aí, daqui a pouco eles voltam na transmissão. Eles falam. Três a um. Cartão para o Leão. Cartão para quem, meu caro? Cartão para o camisa 10 da equipe do Náutico. Jean Carlos. Jean Carlos, amarelado. E o goleiro Lucas Frigieri vai para a cobrança sem pressas. Havaí três. Náutico 1. É, três a um. Placar do jogo. O árbitro deu seis de acréscimo. Vamos se encaminhando para o minuto final. Vai ficando tudo por conta do senhor Alexandre Vargas. Tavares de Jesus. Que estreia do Leão. Que estreia do geninho de volta ao comando do Havaí. Quando é que o braço aponta para o centro do gramado. Fim de jogo. Três Havaí. Um Náutico. Os gols marcados pelo Havaí. Gastão Rodrigues e Valdívia. O árbitro deu o gol para o Valdívia, hein? O gol marcado pelo Chiesa. E Gastão Rodrigues aos quarenta e nove do segundo tempo. Dois do Gastão. Um do Valdívia. E o Chiesa também balançou o Havaí. Estreia com vitória na ressacada. Vitória na Série B com o geninho. Meu caro, meu caro Marcos Darout. Gostou do que viu aí? O que é que dá para dizer desse fim de jogo aí da rapaziada metendo bronca aí? Pois é, Eduardo. Eduardo Ventura. A equipe do Havaí e a equipe do Náutico já vão se retirando do gramado. Aí no momento em que o juiz Alexandre Vargas Tavares encerrou o jogo. As duas equipes, Havaí e do Náutico, já vão se retirando do gramado. No fim de jogo na ressacada. Havaí estreia bem. Geninho estreia bem. Havaí 3. Náutico 1. Gastão Rodrigues, o artilheiro da noite. Eduardo Tavares. Eduardo Ventura. Muito bem, muito bem. Grande, grande participação aí. O pessoal, o povo. A Fernanda, você me ouve, Fernandinha. Pessoal, se vocês aí, se vocês tiveram, grita aí. Entra aí que tá tudo certo, viu? Fernanda? Fernanda, daqui a pouco ela fala. Bom, o Havaí vence por 3x1. Volta a jogar no dia 10 contra o Paraná, no Durival de Brito. O Paraná que vem de empate com confiança em 2x2. A rodada é encerrada para o Havaí, que sai vitorioso no jogo de hoje contra... Como é bom, né? Voltar a ver o Havaí vencer, viu? O Vitória vai vencendo, o São Paulo vai correr por 1x0. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro 3x1. Diga lá, Marquinhos. No momento em que a equipe do Havaí deixa o gramado da ressacada, todos os atletas já estão adentrando o vestiário do estádio da ressacada. É, e muito bem, né? Muito bem o Havaí fazendo uma vitória importantíssima diante do seu torcedor. Final de jogo em Belo Horizonte. O Cruzeiro venceu o Botafogo pelo placar de 3x1. 2x1, quer dizer, 2x1. Conseguiu a vitória no finalzinho. O Cruzeiro batendo aí a equipe do nosso glorioso Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver se conseguimos contato com o pessoal. Opa. Opa, Lucas, tudo certo? Opa, acho que conseguiu voltar, caiu. É uma vitória importante do Havaí. Isso. Conseguiu fazer o dever de casa, apesar de não jogar tão bem. E vamos continuar agora. Agora o Havaí enfrenta o Paraná Clube para continuar esse bom início de campanha. E a Fernanda? Oi, voltei. Opa. Voltei. Agora você pode falar. Fala à vontade. Ninguém corta a Fernanda. Tá de chão, vai lá. Não, o que vale é o primeiro tempo, né? Destacar o primeiro tempo do Havaí, que foi muito bom. Apresentou vontade, toque de bola, organização. O que não vinha apresentando em nenhum, praticamente em nenhum jogo desse ano ainda. Geninho já conseguiu mexer com os brilhos dos jogadores. E o que vale mais ainda é o resultado, né? Estreiar numa Série B em casa com vitória é sempre bom, né? E deixa também um elenco mais tranquilo para trabalhar para terça-feira. Sem dúvida alguma. Uma vitória que dá moral também para o Geninho junto com a rapaziada, mas ele sabe que vai ter bastante trabalho para resolver ainda, né? Assim, o time tem... Na verdade, ele não treinou, né? Ele chegou e já foi para o jogo, né? Pegou a camisa e já foi para o jogo. Mas se tem um cara que pode mexer nesse elenco e é recheado de peças, de medalhões, como a gente chama, é o Geninho, né? Então ele tem moral, ele pode tirar. Se quiser tirar, o Bruno Silva vai tirar. Se quiser deixar no banco, o Ralf vai deixar. Já deixou hoje o Wesley. E eu acho que essa é a principal diferença dos técnicos, né? Rodrigo Santana não tinha muito, pelo que parece, o vestiário. Conseguiu colocar Wesley, Ralf e Bruno Silva. Hoje a gente viu que já Bruno Silva e Ralf, já por um tempo, já deu aquela pesada. Já são mais velhos, né? Já não tem mais aquele pique, aquela marcação. Então se tem alguém que pode chegar no vestiário e deixar esses caras no banco, é o Geninho. E sem falar o retrospecto dele no Havaí, né? Dois acessos e um estadual. A gente não pode deixar de levar isso em conta. Você concorda com o estagiário do Clássico Nebates? Nosso Twitter colocou o seguinte. Venciam? Havaí joga bem e vence na sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Você concorda com o estagiário? O primeiro tempo eu concordo. Havaí jogou o primeiro tempo, jogou para ganhar. No segundo tempo o Havaí não voltou. O Náutico aproveitou ali aqueles primeiros minutos e descontou. E é aquilo que a gente falou durante a transmissão, né? Quem errasse menos iria ou empatar ou finalizar a partida e foi o que aconteceu, né? Num erro lá da zaga do Náutico, o Gaston aproveitou e fechou o placar. Bom, então você concorda com o estagiário? Eu concordo que no primeiro tempo a gente jogou bem, no segundo não. Então na média, média 7. O Havaí joga bem e vence na sua estreia. Se a média 7 passou raspando, né? Passou. Então jogou bem, então. Jogou bem. O Internacional abriu o placar contra o Curitiba lá no culto. Pereira 1x0. Gol de Paolo Guerreiro. Lucas, concorda com o estagiário? O Havaí joga bem e vence na sua estreia? É, bem já forçou. Mas alguns nomes individualmente jogaram muito bem. Hoje o Gaston mostrou uma qualidade que fica até... O que ele nunca mostrou até hoje, né? Ele ficou no banco tanto tempo. É, uma vitalidade pra jogar. Vontade de fazer a bola o tempo todo. E alguma... Infelizmente, parece que o futebol dele ficou... Ótimo. E esse piano não consegue jogar. Muito mal, muito mal mesmo. E o Havaí fez o... Fez o dever de casa, tipo. Maravilha. Então o estagiário tá... O estagiário tá começando bem, então. É, mas... Bem mal, né? Bem mal, né? Muito apaixonado, né? É, inclusive... Do Geninho pra... Pra bancar os medalhões. Wesley, que antes era a figura que era igual. Pra se tornar um pouco, né? Dessas coisas do Geninho. Maravilha. Bom, meu caro Lucas, um abraço, viu? Muito bom trabalhar contigo aí nessa parceria do Clássico em Debate. Um abraço. Maravilha. Fernanda Ju, um abraço pra você também. Muito obrigado. E vou dizer uma coisa pra você, viu? Não me surpreendi nada da tua presença aqui. Porque mulher entende sim e sabe se expressar no futebol. E não precisa ser jornalista. Basta entender e colocar as palavras certas no lugar certo, viu? Parabéns. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom participar, sempre bom falar de futebol, né? E, infelizmente, não no momento que a gente queria, né? Com 100 mil mortos aí, começando brasileiro, Série A, Série B, finais, enfim. Não é aquele momento de alegria. Mas vamos seguir em frente e torcer pra que tudo dê certo e logo a gente possa voltar aos estádios e voltar à normalidade. Abraço a todos aí. Obrigada. Muito obrigado também a Fernanda Schumel, caro Marquinhos Narolti, que também estreou com a gente aí. É, meu amigo. A primeira a gente nunca esquece, né? Abraço, abraço, Eduardo. Abraço, Fernanda. Ao Lucas. Verdade, Eduardo. Primeiro a gente nunca esquece. Quero agradecer pela oportunidade de fazer as reportagens desta grande partida entre Havaí e Náutico. Obrigado aí ao Eduardo Ventura pela oportunidade. Zé Walter, Zé Walter. É o dono da bagaça aí, viu? Zé Walter? É, diz que ia passar pra te passar a conta e o número que ele vai pedir pra ti o dinheiro emprestado. Ah, tá bom. Valeu, valeu aí, Eduardo. Precisando, você já sabe que pode contar comigo aí, Eduardo. Maravilha. Valeu, valeu, Marquinhos Narolti, a Fernanda Schumel, o Lucas Jacques, o Madson Matins, esse monstro das pactas, das picapes. Quero agradecer a todos que se manifestaram, que acompanharam mais um grande jogo especial, o Matheus Fideres e também ao seu pai, o seu Gilberto, que vão dormir feliz na vida, porque segundo o estagiário do Clássico Debate, o Havaí jogou bem a Fernanda Lata 7, o Lucas deu uma desconversada, então o estagiário permanece com a senha na conta do Twitter. Eu agradeço em nome de toda a equipe e lembrando que você não pode deixar de acompanhar o podcast do Clássico Debate no Spotify. Siga nossas redes no Twitter, no Facebook, também no YouTube e no Instagram. Galera, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça, na segunda tem no YouTube o podcast do Clássico Debate. O Havaí venceu e o Gugu e o Fantasma em Ponta Grossa. Alô, adiante! Até lá!